GAMECAST! Bolsa de Valores Sem Mimimi é da... Bolsa de Valores Sem Mimimi é do Trader! Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas, sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gamecast. Hoje aqui na mesa o esquema está diferente. Quem está junto comigo aqui é o Scott. Que honra Martinha estar aqui com vocês. Toda minha. Falando aqui com um pessoal tão especial e querido, grandes amigos do mercado que vêm desenvolvendo junto com a gente. Obrigado. O pessoal está de férias, né Martinha? Botando a gente para trabalhar aqui. Exatamente. Eu não lembro a última vez que eu tirei férias e você... Eu também não lembro não, viu? Mas eu já sei que as minhas estão chegando, Scott. Então eu vou trabalhar com uma energia diferente hoje. Que beleza. Com quem eu tenho que falar? Essa é a pergunta. É, exatamente. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial. Que a gente vai falar de um business que você conhece muito bem. E que vai tirar muitas dúvidas. E estamos com convidados também muito especiais aqui na mesa com a gente. Certo? Que honra Martinha. Que honra, não é? Que honra. E estão fazendo isso há muito mais tempo do que a gente, né? Acho que são grandes escolas falando de assessoria trader. Quer apresentar os nossos convidados? Que honra para apresentá-los. Poxa, Felipe, obrigado por estar aqui com a gente. Felipe Penezes da Liberta. Tive a honra de conhecer em Porto Alegre recentemente. A Karen aqui também da Nomo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Ah, eu quero aprender um pouquinho com vocês hoje aqui também. Pessoal de peso aqui. Legal. Scott, Marta, obrigado pelo convite. Aí vamos bater esse papo aí. Vamos conhecer um pouquinho os bastidores do atendimento ali ao trader, né? Exato, exatamente. Seu Scott já conhece bastante. Acho que quem está aqui hoje para aprender sou eu, né? Será, Martinha? Eu acho que sou eu. Eu desconfio que seja eu. Eu vou começar com a Karen e depois o Menezes. A mesma pergunta valendo para os dois. Eu queria entender como que você chegou nisso e qual é o maior desafio que você enfrenta hoje nessa assessoria. Como eu cheguei, né? Eu falo que eu caí meio de paraquedas no mundo aí, de traders, né? Em 2008 eu entrei em uma corretora e aí meado de 2009 eu já estava na mesa de atendimento lá já com um cliente de mini contrato. Cliente que operava mercado futuro. Então, assim, eu já fui direto para esse nicho de cliente. Então, ali eu fui percebendo várias coisas, né? Muito indisciplina, o pessoal quer alavancar demais, aquela loucura. E aí eu fui conversando muito com os clientes. Eu acho que acabei nesse período todo aí, quase 15 anos aí de mercado, acabei me tornando referência nessa parte de atendimento porque eu tinha aquele carinho, aquele cuidado, sabe? Com eles que eu percebia que tinha uma carência ali, né? Tanto é que eles me chamam de mamãe do trader, né? Olha só! Porque eu acho que eu sempre fui mamãe mesmo, assim, e eu acho que o maior desafio é que eles tenham disciplina e foco, né? Por mais que a gente fala uma coisa simples, né? Que é foco, disciplina, todo mundo fala isso, mas assim, eu acho que de fato o foco, ele é importante, eles falam que vão ter e acabam perdendo por qualquer motivo do dia a dia ou mesmo por conta de uma perda, de um ganho. Então, o desafio é que eles tenham disciplina e foco pra mim, eu acho. Assim, nesse mundo de traders, né? Tô falando nesse nicho aí de... É cobrá-los dessa disciplina e desse foco que a gente fala tanto, escuta tanto, né? Parece que é tão batido o assunto, falar de novo é isso, gente? Mas é isso, é exatamente isso. É o brinco, né? Que fala assim, água fura pedra. A gente tem que repetir todos os dias e insistir. Insistir. Em algum momento esse trader vai falar assim, realmente é isso que eu preciso pra que eu tenha, né? Fazer pra que eu tenha resultados positivos. E o assunto acaba não ficando tão repetitivo porque a gente também tem sempre gente nova entrando. Cada vez mais o trading, ele é disseminado e acaba, a gente vê pela quantidade de CPFs operando em bolsa que é cada vez mais gente. Então, não são apenas as mesmas pessoas que estão ouvindo, né? A gente vai falando pra cada vez mais pessoas também. É verdade. Você começou em que ano? Eu comecei já há um pouquinho mais de tempo do que a Karen. Eu comecei no mercado em 2001. Trabalhei lá no Banrisul Corretora, comecei como estagiário, mas operava na mesa ali de operações. Na época era mais mercado à vista, opções também tinha alguma liquidez, nada comparado ao que é hoje. Ainda tinha, tava começando home broker, era tudo ainda por telefone. Trabalhei muitos anos depois no mercado bancário. Em 2017, eu vim a convite de um escritório, eu voltei para o mercado financeiro mesmo, de novo, mesa de operações, para um escritório aqui na XP e início de 2018 vim para a Liberta. E aí na Liberta já com o objetivo de ser assessor trader, né? Porque dois anos antes ali ainda trabalhando em banco, eu já era aluno do Stormer, já fazia cursos, aí acabou a gente criando uma conexão, uma proximidade de falarmos sempre e até que chegou o momento que fomos realmente trabalhar juntos, né? Vim trabalhar junto com o Stormer lá no escritório. E aí, desde então, tô lá na Liberta ajudando traders e não só traders, ajudando a todos os investidores ali a tentar melhorar seus resultados nas operações. Não, é legal porque vocês têm uma visão do trader, porque eu sou analista técnica e é muito comum para mim, sai muito naturalmente bater muito na questão do presta atenção na técnica, aprende isso, aprende aquilo. Vocês estão ali do outro lado vendo o humano, né? O comportamento da pessoa. Você não é... Não tem como você, sei lá, olhar o resultado dele e falar, não, esse daqui é o tal indicador que deu esse resultado, ou foi tal estratégia. Não, é o comportamento. Então, o que eu tô achando legal disso é que a gente não tá falando de técnica de trading aqui, que a gente sabe que interfere em resultado, mas é de comportamento. Pra você... Vou perguntar pro Scott também, né? Que ele tá mais que acostumado com isso. O que que vocês acham que vocês têm como característica pessoal que faz com que vocês tenham essa empatia tantas vezes com tantas pessoas diante de situações muito parecidas? É difícil a perguntinha, né? Muito boa, Martinha. Acho que é válida. O que que me fez ser um assessor trader, deixar de ser trader? Pra quem não me conhece, eu operei de 2011 até 2021 na física. Então, nunca fui uma pessoa que tive muito dinheiro, não tive acessos a conhecimentos e educacionais logo de cara, então foi muito difícil e aprendi com muito sangue e suor. E aí, quando eu recebi o desafio de estar aqui na assessoria trader, foi o seguinte, o que eu gostaria de fazer e entregar pra galera, da mesma coisa como se eu estivesse começando hoje, o que eu gostaria de receber, que tipo de atendimento eu gostaria de receber, que tipo de trilha de conhecimento educacional eu gostaria de receber. Então, é muito disso, Marcinha, porque foi muito difícil pra mim. Eu acho que eu apanhei uns 6, 7 anos. Tava falando com o Felipe agora há pouco. O trader, ele tem que persistir por muito tempo, né? Ali, pra que se ele falar, cara, acho que realmente agora eu sei o que é operar, sei o que eu preciso trabalhar, eu sei quais são as áreas que eu preciso me dedicar diariamente. Porque eu acredito que consistência não é um lugar, é uma escolha diária. Eu escolho ser consistente e escolho também ser consciente das minhas ações. Então, isso é o que fez e que me chamou a atenção. Eu falei, eu quero abraçar, eu quero ajudar, eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Porque eu sofri demais. Acho que foi muito difícil. Então, assim, o Felipão comentando ali do Stormer, poxa, sou grato pra caramba. A Martinha, aprendi pra caramba com ela, então todo o pessoal que tá aqui, então conviver também nesse ambiente, também foi um sonho que eu tracei desde que eu comecei. Então, é uma honra e é essa paixão, tá Martinha? Eu até queria pegar o gancho, até com licença ali, Karen, pegar o gancho aqui que o Scott comentou. Eu acho que o trading em si, ele é uma atividade muito solitária. Então, eu fui trader, eu comecei sendo trader, aí procurei estudo. Primeiro a gente perde dinheiro, depois começa a querer estudar, pelo menos aconteceu assim comigo. Só que o que eu vejo, eu, que me faz no dia a dia querer estar ali buscando, tentar fazer com que o trader compreenda que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Que a consistência, ela não é do dia pra noite e não é apenas técnica, é a questão também do comportamento, é o emocional. E eu senti a necessidade de interagir. Então, em qualquer lugar que tu chega, eu começar era pra falar, lá vem o Felipe falar de trade, lá vem o Felipe de novo, lá vem o Felipe. Então, o que eu sentia e o que eu tento trazer? O trader, ele quer proximidade, ele quer o dia a dia. E é o que a gente tenta ali estar fazendo ali no nosso atendimento, é estar no dia a dia junto com ele. Ele não é o cara que, vamos fazer uma analogia ao assessor de investimentos tradicional. Ah, eu vou montar uma carteira pra Marta, daqui um mês a gente fala, daqui três meses a gente revisa. Não, o trader é todos os dias e é várias vezes durante o dia. Isso faz vocês construírem uma relação fora trabalho, né? Porque você acaba conhecendo a pessoa, não é? É totalmente duradoura, inclusive, essa conexão com os clientes. Eu acho que aquela pergunta que você fez, o que a gente tem que ter é, com certeza, pra mim, o que eu tenho é paciência. Eu acho que eu tenho muita paciência, assim, e eu observo muito, assim, cada cliente. Eu acho que isso faz que eu enxergue ele como um, sabe? Parece meio, uma coisa assim, meio mágica, mas não é. Ele é único. É único, realmente, e ele se sente assim porque ele é, pra mim, único. Com certeza. Independente do capital. Porque, assim, gente, eu já tive milhares de situações, assim, com clientes e eu sempre valorizo muito, muito, muito mesmo eles. E eu acho que esse carinho que eu passo pra eles, eu acho que é o que eles sentem ali do outro lado. Aquela conexão, assim, de você, pô, captei o cliente, trouxe, peguei na mão, tenho a confiança dele. Ele começa, ele começa do jeitinho que a gente combinou ali, com poucos contrastes, um simulador, aquele papo todo. E aí ele vai tendo aquela evolução e vivendo aquele sonho que é muito difícil, que já no começo eu já falo, olha, não é fácil. Porque ele já vem encantado, né? Vou ficar rico, vou ficar milionário. E a gente sabe que não é assim, né? A gente que tem um pouquinho mais de experiência sabe que não é assim. Que existe, sim, é possível, mas é um mercado bem difícil. E ali, se ele tiver a primeira instrução muito boa, eu acho que a caminhada fica um pouco mais leve. Lógico que vai ter um momento ali que ele vai ter um loss, vai ter uma situação, e você tem que estar ali. Eu acho que a participação do assessor mais importante é naquele momento. O momento seja do gain, seja do loss, você está ali. E aquela representação que você faz pra ele ali, com certeza, é o que motiva ele a continuar com você. No loss, muitas vezes, a gente é o ombro amigo dele, né? Total. Tem que estar ali só pra ouvir. Tá, quando eles ganham, eles procuram vocês ou... Não. Alguns. Alguns gostam de... É, alguns eles mandam uma... Eles colocam o print e mandam assim, ó, hoje foi gain, né? Mas assim, a minoria de todos, eu acho que quando eles estão ganhando... Sabe por quê? Porque a gente tem aquela questão da meta, né? Então, a gente fala, tá, e aí, naquelas conversas, a gente, né, qual que é a sua meta, tal? Então, a gente fica observando ali. Se ele fala pra mim, ah, minha meta tá, sei lá, 2,5. Se ele falou que ele ganhou ali 2,5, ele sabe que ele... Que tá no radar. Pô, já ganhei. Porque já tive cliente que vinha. Ganhei, encerrei. Aí, eu falei, beleza, então eu vou bloquear. Pá, bloqueava, porque era muita indisciplina. Pá, bloqueava, eu ia embora da corretora, simplesmente ele ligava lá pro risco, eu falava, ó, me libera aí que eu quero operar. Não. Entregava tudo. Então, assim, é muito... Acho que é isso, acho que um... Essa questão da paciência, o carinho, realmente o cliente se sentir um, isso faz toda a diferença. E eu quero uma coisa interessante também, Martinha. O ano que ambos iniciaram, não foi um mercado fácil. Pra ambos. É, verdade. O Felipe iniciou no ano das torres gêmeas e você no creche em 2008. Caraca, foi... Acho que é um mercado... E eu iniciei também, a Martinha... É... Não foi na mesma época, foi 2009. Meu, não foi um mercado fácil, eu comecei em 2011. De 2011 a 2016, o mercado caiu a conta gotas. Que mercado difícil. Então, naquele momento, porque eu experimentei o trading, acho que naquele momento não dá pra ser um holder. Não dá pra ter uma posição. Então, eu tive que aprender girar. Então, eu aprendi muito isso com o André Moraes. Ele fazia uns calls na época, ela abre na segunda, fecha na sexta e enfim, a gente foi aprendendo. Mas, que pergunta acho que eu faria? Acho que dentro dessa paixão e dessa... Acho que vocês muito cascas grossas aqui desse momento. Um momento, acho que muito mais difícil do que quando eu iniciei. Essa paixão aí, vocês já receberam alguma ligação? Onze da noite, meia-noite, sei lá. Uma, dez da manhã, sábado, domingo. Sempre. Eu junto com a Karen, isso é bem frequente. É bem frequente. Final de semana, sim, tem bastante. E por N motivos. Seja pra estar comemorando, lembrei de ti, já recebi ligação bêbado no sábado. Também recebi bêbado na mesa de operações, inclusive. Como é? É louco assim, ai, Karenzinha, não sei o que, tô aqui. Então, assim, e aí, meu, cliente, pelo amor de Deus, não opera mais, né? Porque, é gente, é louco, né? É assim, é muito louco. Eu acho que isso a gente identifica também, conectando a sua pergunta, a paixão. Eu fiz uma pergunta, cara, eu realmente amo isso aqui. Porque na minha outra profissão, antes, se qualquer cliente me ligasse, depois da hora que eu parei de trabalho, esquece. Eu não atendia nunca. Hoje eu atendo com o maior prazer. Porque eu não consigo ver como cliente, eu consigo ver como amigo. Acho que a gente compra também os sonhos deles e a vontade deles. E é claro, a gente compra o sonho, né? Ele tá sonhando, ele deseja ser um operador, deseja operar bem os mercados futuros. Só que a gente vem pulindo esses sonhos. Peraí, não é bem aí. Você não vai viver de mercado com mil reais na conta. Essa é a pergunta, é isso que eu falo. Calma, peraí, cara, com isso que você tem aqui hoje, você pode aprender. Se for seu custo mensal, isso aqui é um custo de uma parcela de uma faculdade. Você vai aprender. Então, acho que essa, a gente, o identifiquei como paixão mesmo. E é uníssono isso. E como é que vocês fazem? Porque assim, vocês são uma pessoa. Igual a Karen falou, ela conversa. E vocês fazem um papel muito de psicólogo, no fim das contas, né? É muito humano, né? É muito humano isso. E como é que você vai... Pandemia. Você abre a plataforma, tá tudo... E assim, pânico, né? Pra quem você liga primeiro? Você tem um monte de gente pra atender. Como é que vocês escolhem isso? Quanto tempo vocês ficam com eles, conversando? Olha, eu falando aqui um pouquinho da pandemia... A pandemia também foi uma grande oportunidade, né? Pra eles, né? Eu acho que... Eu tive vários casos, assim, tristes e tudo mais. Mas assim, eu acho que acalmar... Eu sempre atendi muito pelo WhatsApp, assim, também, né? Então assim, muito rápido. Então assim, tem uma agilidade bem grande. Isso que também sempre foi um diferencial. A Karen, o cara chama já... Oi! Então assim, esse negócio de segundos você responder. Eu acho que esse é um dos diferenciais ali. Então assim, se eu via uma necessidade de ligar... Aí eu já falava, olha, já te ligo. E aí naquela situação eu respondia as mensagens e já ligava. Ou eu mando áudio, né? Um áudio aí explicando. Fala, poxa... Posso mandar um áudio? Não, já vou. Aí já bato um papo. Ele já se sente acolhido. Porque fala, nossa, ela viu. Ela... Não, tá bom. Então eu tô mais calmo. Porque... Beleza. Vai voltar as coisas... Tem um poder, né, gente? E eles ficam tranquilos mesmo. Você... Qualquer coisa. Qualquer situação. Seja uma dessas, assim, de uma situação global, ou mesmo uma situação de perda, ou mesmo até a questão de sistema, né? Que a gente passa, né? Por isso. Não aqui, mas a gente já passou várias vezes questões de sistema. Que o cara tá lá posicionado e tal. Caiu. 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 E aí? Você tem que ter... O que eu faço? Já deixo lá pro cliente, já dê... Fala, olha, já estou vendo. É isso. Estou vendo, já estamos resolvendo e tal. Liga aqui na mesa. Já liga na mesa. Alguns eu já ligo, que eu vejo que tá... Eu fico no monitorzinho ali olhando. Já ligo. Falo, olha... E aí? Vamos... Aí já faço a zeragem se necessário. Explico. Fica tranquilo. A gente tá aqui. Então, esse acolhimento que eu acho que ele encontra. E a qualquer horário. E a qualquer dia, né? Porque final de semana, assim... Antes de eu... Hoje eu tenho uma filha de cinco anos, né? Mas antes de ter a Valentina, eu falo que eles eram... Sempre foram... Ainda são meus filhos, né? Mas eu falo que eles eram... Minha prioridade, né? Prioridade sempre. Então, meu... Qualquer horário... Karen, perdi... Sabe? De questões tristes também. Que eu acho que é bom a gente falar de coisas muito boas, né? Sim. Eu tenho vários casos de sucesso, viu, gente? Mas, assim... Tem muitos casos tristes nesse caminho. E... E saber, pô... O cara ligar pra você e falar... Cara, o que eu faço? Eu entreguei tudo. Me entregou tudo, mas eu sabia durante o dia. Eu falei pra ele. Conversei. Falei, não. Você tem que... Pelo amor de Deus. Porque eu não podia lá, né? Ele que tinha que clicar e zerar. Eu não podia. Eu falei, meu, você precisa... Ele... Tô travado, Karen. Tô travado. O que eu faço? É, o cara congela na cadeira. E ele ganhando, gente. Era o ganhador. O cara era ganhador. Ele vinha ganhando, ganhando. Ele vinha ganhando há anos. E um dia, lá do impeachment da Dilma, pá. E, assim... Ele só não perdeu tudo, tudo, tudo. Porque eu tinha colocado num CDB fora da garantia. Senão, ele tinha perdido tudo. É, assessoria. Todo mundo precisa de uma assessoria trader, né? Então, assim... Eu acho que isso... E eu vou falar que... Ele recomeçou e tá vivo. E tá operando, assim... No mercado. E continua firme. Quem faz dinheiro uma vez? Vai fazer dinheiro de novo, de novo, de novo. Não desiste. O negócio é só entender onde que tá o... É o padrão do looping, do erro, né? Assim... Vai ter fases, né? Vai ter fases que vai estar indo bem. E tem fases ali que acaba passando por um momento ruim. Às vezes, de vida. Pô, às vezes, não... É algo inesperado no mercado que derruba, tira o cara do eixo. Mas se a pessoa consegue se recuperar e voltar para o modus operandi, né? Que atuava, poxa, aí tem condição, né? De conseguir de novo recuperar. E aos poucos, né? Acho que com calma também. Não se alavancando tanto. Porque eu acho que uma das coisas, assim, também que pega bastante é a ganância, né? Porque, assim, começa a ganhar, aí a meta é bem pequenininha. Daqui a pouco... Aí já começa a aumentar, aumentar, já quer alavancar. Quanto mais ganha, vai jogando para alavancar, assim, colocando para alavancar, alavancar, alavancar. E nisso, acaba saindo um pouco do eixo. E mexe um pouco com a cabeça também, né? Sem dúvida. Eu até, antes da pandemia, ali um pouco, eu sempre fui o cara do telefone. Sempre fui, por hábito. O cara do telefone não era o cara do WhatsApp. Na pandemia, e a gente, como sempre, fez atendimento digital. A maioria dos nossos clientes não é da região ali de Porto Alegre, onde é a sede. A maioria é aqui, Sudeste. A gente viu também aumentando quantidade de traders, aumentando quantidade de pessoas vindo para o mercado. Pessoal em casa, primeiras semanas. Bom, o próprio mercado explodiu em CPF operando na bolsa. 19, 2019, 2020. Foi, foi. É, 2020 ali, que aí bombou. Fui para o WhatsApp, e aí hoje, sim, acaba sendo muito mais rápido, né? Atender, bota num WhatsApp web, tu consegue atender, mandar um áudio, tu consegue, inclusive, encaminhar para vários... Isso de transmissão, se não tivesse uma listinha de transmissão, hein? Consegue e tudo, mas, enfim, a gente não deixa de também ter que personalizar o atendimento. Porque a gente conhece, cada um dos que você atende, a gente tem vários assessores, além da mesa de operações, a gente ainda tem uma equipe de atendimento, uma equipe de back-office, que para, numa hora que dá um estouro, está todo mundo a postos ali para pegar telefone, para atender. Tem celular das mesas ali, que a gente também consegue estar atendendo o pessoal. Então, o que que eu vejo que é o nosso desafio, como assessoria, né? Agora, não olhando como corretora, hoje, é conseguir entregar valor o suficiente para que esse cliente siga operando conosco e não vá operar com corretagem zero numa outra corretora, por exemplo, até mesmo na própria XP, aqui na matriz. Então, hoje o desafio é entregar valor. E se colocando do lado, como trader, o que que eu esperava muito? Ah, é agilidade, é uma coisa. Falando de mim, quando eu era trader, era relatório. Relatório eu leio, bom dia, morning call eu leio, mas isso tudo nós temos. Tem parceria com calculadora de imposto de renda, tem tudo. Mas o que que eu queria? Cara, eu queria que se eu precisasse de algo, eu fosse chamar a Marta e a Marta me respondesse rápido. É isso. Era isso. Quem fosse que o assessor, na época, designado para me atender, se era uma mesa digital, quem fosse, mas que me atendesse rápido. Porque eu não ia estar chamando por qualquer coisa. Então, é dessa maneira que a gente construiu. Construiu a área ali para fazer esse atendimento. E os clientes de vocês, eles se conhecem? Ou é assim, cada um opera o seu na sua casa? São indivíduos, são sozinhos mesmo? Ou vocês fazem atendimento? Tipo, ah, esse grupo aqui opera junto, então... Ah, tem situações assim, mas a maioria é individual. É individual. Tem alguns traders que se reúnem em escritório, eu já tive várias situações, mas assim... Co-working, né? Eles tentam fomentar aquilo que a gente fala, é solitário, né? É solitário. No fim, não é contra o mercado, é contra ti mesmo, né? Vencer a emoção, nem sempre a técnica é o que tira o cara do jogo e é o emocional, é o comportamental, é o parar de usar o stop, é o querer... Mudar o... É aumentar a mão, é não ter a noção da volatilidade do mercado, não ter até uma noção macro do que está acontecendo para ver o que pode estar acontecendo, de que maneira me posiciono melhor, né? Que horas eu aumento a mão, que horas eu só fico olhando. Quando vocês estão conhecendo... Entrou um cliente novo na tua base. Como que é esse processo de você conhecê-lo e de fazer ele abrir algumas coisas para você, ou de que tipo de orientação você... Vocês partem de alguma coisa, olha, primeiro isso ou não, esse daqui, ter um perfil mais assim, melhor eu começar por outra coisa. Como que é isso daí entre vocês? Eu acho que isso foi uma missão. Acho que quando eu cheguei eu falei, eu quero saber qual é a dor de cada um. Como que eu consigo ver isso em grande escala? Eu quero conseguir olhar o Felipe e eu... Sem ele me dizer, eu sei qual é a dor dele. Se é emocional ou técnico. Como? Dados, números. A gente tem isso. Então, essa é a missão. Bom, dado isso, a gente sabe em que trilha a gente coloca ele. Se é um curso mais emocional ou técnico e a gente vai envolvendo ele ali, é claro. E a gente vai chamar ele. Poxa, eu vi aqui que você está perdendo e aí a gente tem que personalizar. Com certeza. É isso que a gente vem fazendo. E vocês? É, eu acho que tem, a gente utiliza muito a ferramenta daqui da própria XP para entrar em contato com esses clientes. Mas assim, o primeiro contato com eles, eu acho que é a conversa mesmo. Você começa... Até porque também tem que ver de onde ele veio. Ah, foi uma indicação de um amigo, cliente que é... Eu acho que isso tem muita correlação também. Ou foi uma indicação de um cara, de um professor aí de dólar. A gente já sabe que o objetivo dele, ele quer tradar. Ah, foi um cara que veio por indicação de opções. Então, a gente já sabe que ele é um cara que ele vai fazer algumas estratégias mais estruturadas, uma operaçãozinha, uma operaçãozinha ou outra no swing trade e tal. Não vai ser dependendo, né, da pessoa que indicou. Então, eu vou muito nessa linha de olhar de onde o cliente veio. Aí eu ligo e aí nesse papo a gente começa a conversar. E aí eu falo um pouquinho da experiência. Aí o cliente já começa a se abrir. Poxa, eu tenho meu sonho, realmente virar trader, quero largar minha profissão, porque eu vi que é possível, né? E aí você começa a realmente falar com ele. Não é bem assim, peraí. Não é tão fácil, né? Vamos lá. E aí você começa a explicar. Pô, mas com 10 mil reais eu já consigo chegar a um milhão? Não sei o quê. Então, assim, aí você já fala, calma, vamos lá. Aí explicar que tem que ficar um tempinho no simulador, tem que aprender a técnica, ver. Porque muitos deles, eu sempre tinha, eu sempre tive um, eu sempre falo, né, pra eles o seguinte, que eles fazem vários cursos. Todos eles. Hoje em dia, né, tá muito, né, tá livre isso, né? Tem todo tipo de curso, tem muitos bons e muitos que nem tanto. E aí eles vêm carregados de informações, né? E aí, nessa daí eu sempre falo pra eles o seguinte, beleza, estuda, é importantíssimo, tem que continuar estudando. Só que você tem que ter a sua técnica. E é ela que vai te ajudar, te dar uma consistência. Você vai criar o seu método, não tem um método só. E você vai, pode unir, né? Tinha muita, lembra aquela rincha? Não sei se vocês lembram. Rincha de fluxo. Existe até hoje. Não é? Então, eu sempre, aí eles iam me perguntar, cá, o que que funciona? Fala sério, o fluxo é mais rápido, né? Eu consigo ver ali, não. Eu falo, olha, você pode unir os dois. Por que que você precisa só de uma? De uma técnica? Você pode unir. E isso é real, porque eu tenho vários casos de sucesso que utilizam os dois. Então, assim, é isso. Eu acho que ganhar a confiança do cliente ali no primeiro. Gente, o primeiro contato com o cliente. Isso que o Felipe, né, falou aqui com a gente foi muito interessante sobre agilidade. Eu sempre tive muito isso. O cliente, ele quer, gente, seja um cliente de um real, sei lá, cem reais na conta, cliente de um milhão, ele quer agilidade. Ele quer rapidez. Ele não quer ficar... Eu acho que os grandes traders aí, as pessoas que operam muito, acho que o que faz eles saírem de uma corretora, é realmente isso. Não ter o atendimento pra zerar uma posição no desespero, sabe? Não ter alguém pra conversar. É isso. Eu acho que aqui é o nosso diferencial, né? Eu acho que é o que a gente consegue suprir isso. É entregar valor pra gente. E hoje, assim como o Felipe falou, lá no caso da Nomos, a gente também tem uma equipe de atendimento, na verdade é uma equipe de assessoria, né? Ao trader. Então, assim, a gente tá lá à disposição. E, assim, o tempo todo olhando pra ele, entendeu? Olhando ali, monitorando. Pô, esse cara, vou ligar, olha aqui, ó. Esse cara eu já tenho que ligar agora, porque não dá. A gente faz muito esse trabalho, né? De falar com o cliente sobre isso. Meu, o que você tá fazendo? A gente aprende muito com o cliente também. A gente começa a entender do perfil dele, entender sobre o comportamento dele, dos melhores momentos deles. E, assim, o que mais me encanta do trabalho que a gente vem fazendo, é que, por exemplo, eu duvido que vocês lá atrás receberam um livre contato, um acesso de alguma corretora. Eu, Scott, nunca tive. Nunca tive. Eu tive problemas em diversas corretoras. Alguns deles eu falei, ah, não, vai demorar tanto, deixa pra lá. Sabe? Mas foi muito difícil. Então, diferente de vocês, que vocês recebem, estão originando clientes ali, quando eu cheguei aqui, eu não originei nenhum cliente. Eu já tinha com a base, eu já tinha a base, já tinha os clientes aqui, eu só precisava cuidar deles. E aí, como eu cuido? E aí, o meu trabalho também foi muito difícil, porque alguns deles já estavam com prejuízos gigantes. Outros já eram mega vencedores. E aí, o que eu comecei a olhar? Quero entender o comportamento dos maiores vencedores versus os maiores perdedores. E disso a gente traz muitas lições. Então, também olhar a rotina, a performance, acho que tem alguns casos e algumas histórias que são legais também. acho que vocês têm pra compartilhar aí. Comenta uma com vocês. Eu acho que a assessoria também não é somente ser um telefone vermelho, responder rápido, mas é também falar pra aquele trader se aquilo é pra ele ou não. Eu tenho um caso de um cara que abriu, começou com 5 mil reais a conta. Olha só isso, eu acho isso incrível, isso mexe comigo até hoje. Porque quantos e quantos clientes já choraram comigo no telefone? Quantos e quantos? Esse foi um caso, e que me comove muito até hoje. Ele começou com 5 mil reais, no mesmo mês ele fez 100 mil reais. E aí, ele perdeu. Porque eu cheguei, vi que ele tinha feito, pelo volume de contratos que ele operava, ele não se classificava pra ter assessoria aqui. Ele operava mais de 10 mil contratos. Ele operou tipo 50 mil contratos no mês. E aí apareceu pra mim, ele falou, vou cuidar dele. Quando eu cliquei nele, eu falei, ah, poxa, perdeu 97. Fez 100 mil, perdeu 97. Eu liguei pra ele. Liguei pra ele, cara, você sabe o que você fez? Ele, eu não sei o que eu fiz. Eu falei, você estava operando day trade, mini índice, um contrato mais volátil do país, e você fez 100 mil reais devolvi. Ele falou, Scott, é sério que você está falando isso? Ele não sabia o que tinha acontecido na curva de capital dele, é isso? Ele não acreditava que aquele dinheiro era dele. Ele tinha medo de pedir o saque. Porque ele falou assim, não é possível que eu consigo ganhar tudo isso. Eu falei, esse dinheiro era seu. Ele falou, eu não estou acreditando. E começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele falou assim, cara, ele morava no interior da Bahia. Ele falou, cara, era meu dinheiro, era rescisão. O cara, era tipo, trabalhava numa empresa de metalurgia, assim, sabe? Ganhava um salário mínimo. Era a rescisão do contrato do cara. Pena, né? Ele foi, cara, pô, que legal isso aqui. Foi para lá, baixou uma plataforma, viu em algum lugar, enfim, foi. E aí ele começou a chorar. Cara, isso era o dinheiro que eu queria para mim, para minha esposa, para eu comprar nosso sítio e ficar sossegado. E aí eu peguei e também falei, cara, isso aqui não é para você. Você gostaria de viver essas emoções que você estava vivendo? Ele, não, não gostaria mais de viver. Então, calma, educação financeira, eu coloquei o cara lá no início, vamos para lá. E até hoje ele, poxa, manda mensagem, Scott, obrigado, obrigado, estou aprendendo, estou com fundo imobiliário, estou com renda fixa, estou aproveitando as oportunidades. Então, é também sobre isso, porque é perfil, não é para todo mundo assim. Eu acho que muita gente pode operar day trade, pode, é uma atividade de alta performance, mas a gente também tem que ser sincero e falar, meu, calma, pode ser para você, mas não agora. Vamos começar a construir essa casinha com qualidade e excelência? Então, essa é uma história, Felipão, que me comoveu demais, cara. Eu lembro dele, assim, na chamada até, estava as portas do guarda-roupa, tudo quebrado, assim, cara. Então, assim, a gente se comove com isso. E o que é legal também, é uma outra coisa, que o trading é democrático. Porque, às vezes, você vê o mesmo cara que é um CEO de empresa, você vê um motoboy operando e ganhando grana, tanto quanto um cara mega multimilionário, e isso também é muito legal. É claro que esse acesso é muito bom, mas a facilidade que está hoje, e vem muitas pessoas faltando conhecimento. Então, poxa, eu queria, que história que você tem, Felipão, para contar a parecida, nesse sentido que você já ajudou, salvou alguém, colocou um cara numa jornada específica, e é parceirão com você até hoje, por exemplo. Assim, é parecida com a tua, eu já ouvi algumas também, assim, já ali dentro do escritório, inclusive. Mas eu até queria voltar na outra pergunta, né, de como que a gente faz para conhecer. Ali no escritório, a gente tem um passo a passo, para uma conversa, até principalmente ali para conhecê-lo, mas é um roteiro. Como o nosso roteiro aqui, vamos falar sobre causos de traders, mas não é nada engessado. Para entender por que ele chegou ao trading, como que ele chegou, através de quem, se foi num curso do Stormer, se foi uma indicação de amigo, se ele opera no dólar, o que ele prefere, se ele opera mini índice, se opera com ações, se opera day trade, swing trade, que plataforma ele usa, para ver quais os objetivos dele. Ele, tá, tu quer conhecer, entender mais, tu quer viver disso, e muitas vezes a gente tem que falar o que ele não quer ouvir. Eu sou bem enfático por já ter visto, por ser, eu fui muitas vezes conivente com o trader, em dizer, não, bá, beleza, vai fundo, tudo mais, não, não. Por que? Ah, não vamos perder o cliente, poxa, o cliente tem sempre razão. Então, às vezes, querendo ser empático, a gente pode estar sendo, causando um dano maior a ele. Então, tem que falar, esse cara, ah, eu tô pensando em largar o emprego para fazer isso, velho, não faz. Cagada, cagada, velho, por quê? Então, vai aumentar ainda a pressão sobre ti mesmo de ter que fazer dinheiro nisso. Sem essa pressão de ter, obrigatoriamente, que fazer dinheiro, tu vai viver disso, tu vai ter que fazer dinheiro. Sem ter essa pressão, já é difícil, tu imagina com essa pressão no dia a dia. Aí, tu tem que aprender a convivir, ah, aí o outro fala, ah, eu não suporto, eu acho horrível quando eu tomo um loss, aí eu vou tirar o stop porque eu estava sendo violinado. Cara, tu tem que entender que o trading tem loss no meio, e está tudo certo, é assim mesmo. Tu vai adaptar o teu método para que tu tenha mais acertos, ou que quando tu acerte o ganho seja maior do que quando tu é estopado, mas isso faz parte, ninguém vai ter 100% de acerto sempre. E esse era o mesmo cara que queria largar o emprego. Então, muitas vezes a gente fica naquela coisa, tá, vou ter que te dizer o que tu não quer ouvir. Ah, alguns ouvem, aceitam, não quer dizer que ele vai fazer isso no dia a dia, que é outro desafio que a gente tem. Cara, eu entrego o treinamento, nós temos lá a jornada do trader, vai desde ensinar o que é um candle, onde que é o que abre, o que é o pavio, até os setups mais sofisticados. Controle de risco, principalmente, um dos principais pilares. Ah, cara, o que que tu tem que fazer? Você dimensiona o teu stop, seja no financeiro, seja em ponto, seja coisa... Mas, no dia a dia, eu não consigo dizer para o cara, não tira o stop e ele não tirar. Muitas vezes eu falo, deixa o stop. Ah, tirei. Ah, olha ali, duas operações, eu entrei, fui violinado e foi para o ganho. Ah, não vou botar stop mais. Como assim, cara? Faz parte. Cara, tem que botar o stop. Se tu não botar, cara, daqui a pouco o negócio vai contra, com força. E aí a gente teve casos na pandemia, o mercado entrava em leilão, velho, também, aí não adiantava tu ter stop. Não adiantava nada, abria com aquele gap de 5 mil pontos lá e era um salve-se quem puder. Então, a gente procura entender quais os objetivos, o que que esse cara quer no mercado, para ver de que maneira a gente consegue ajudá-lo melhor. Ah, esse é um cara que vai demandar pouco. Ah, não, estou aqui, um, dois contratinhos. Não, já opero consistentemente, faz 5 anos, tu olha o histórico do cara. E temos casos legais também de clientes que vivem de mercado e que ganham muito dinheiro no mercado. Não são tão numerosos quanto a gente gostaria, então. Também não é o que, ou o público, ou o cliente quer ouvir. É igual todas as profissões. Ah, quantos Neymar existem? Existem quantos CEOs de empresa, quantos Steve Jobs, ou em qualquer profissão. Peguei só exemplos aqui. Cara, no trade vai ser igual. Não são todos os traders que vão ganhar milhões ou que vão ser consistentes. Então, existe um aprendizado. E quando o cara entende que isso é um complemento para os investimentos dele, então, acho que aí a coisa começa a ficar mais no eixo, vamos dizer assim. Começa a andar melhor. Mais um pilar, faz parte de uma composição como um todo. É isso, eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é mega importante e a pessoa entender que não é só day trade. Poxa, eu tenho algum dos meus melhores, das melhores performances que eu tenho, é o cara que consegue tirar o peso do trade. Se ele estopar um mês, o risco máximo dele é o que a renda fixa que ele tem paga. Qual a pressão emocional que esse cara tem? Zero. Porque, pô, se ele foi lá e perdeu 100 mil reais a renda fixa, pagou o equivalente. Acabou. Então, como que eu consigo manejar o risco? Como que eu consigo entender? E aí, pegando um gancho do que a Karen falou, sobre fluxo, análise técnica, tudo que eu também procuro dizer é, não existe uma bala de prata, existe aquilo que salta aos seus olhos. O que salta aos seus olhos? O que chama atenção? Que padrão? Que comportamento no dia a dia do mercado de análise ali você salta? Ah, poxa, um exemplo, tá? Ah, um engolfo na média de 50, né? É aquilo que, pô, procura ser especialista naquilo. Testa, estressa, volta, repete, executa e vai fazendo. Porque eu acredito, assim, que o mercado, ele, no início, ele é muito mais do que 90% emocional, eu acho. Esse caso, por exemplo, é um deles, né? É, como é isso, mas a partir do momento que ele começa a estudar e conhecer, ele vai melhorando tudo isso e vai diminuindo esse peso emocional. Então, ter um método e estressar o método, estressar no sentido, deixa eu testar todas as possibilidades, deixa eu entender a expectativa matemática disso. Será que eu tenho uma vantagem aqui? Então, é sobre risco, né? Brincando até com... Porque essa frase é do Paulinho, eu vou repetir sempre, é sobre risco, não é sobre trade, né? Então, assim, pô, eu aceito risco, eu consigo fazer tudo isso, isso é muito bom, cara. E eu queria, pô, ouvir também você que é a mamãezona do trader, que que já, né? Que caso legal aí que você teve também de, poxa, de correção de rota. Eu acho que a gente vem muito para aparar essas arestas, corrigir essa rota e fazer com que eles andem melhor. Eu, de verdade, não gostaria de se eu voltasse hoje, eu demorei uns 6, 7 anos para falar assim, poxa, agora eu acho que eu sei o que é mercado. E a gente nunca para, né? O que que você, né, tem visto ali no dia a dia desses contrapontos ali de dores da pessoal? Nossa, eu já tive diversos casos, assim, de clientes que ganharam muito em um dia, assim, muitos. Assim, porque como eu ficava na, eu sempre fui, porque fiquei na mesa, e ali, é, hoje, né, eu tô na Nomos, né, há 4 anos. Mas, assim, trabalhava na mesa de operações de corretora, eu ficava muito perto da área de risco. Então, assim, às vezes o mesmo cliente que eu captava, daqui a pouco ele aparecia no monitor. Então, assim, e às vezes eu, inclusive, tinha que cobrir o risco, porque naquela época de você ter que estopar, porque não tinha, não era automático, pô, a gente tem tudo aqui na XP, né, tudo, hoje é muito diferente. Mas era manual o risco, né? Era manual, você tinha, dava 70% pá, na época, né? Então, assim, aí você via aquele cara, pô, que ganhou 100 mil num dia. Aí o comportamento dele no dia seguinte é aquilo, alavancar. E, assim, eu tive alguns casos desses, né, e eu vou te falar que eu já atendi os maiores players que você pode imaginar, que vocês conhecem no mercado, assim. Você pode perguntar aí pra esses caras que operam, a maioria deles já operaram comigo ou operam. Então, assim, a gente nunca sabe quem tá do outro lado. Eu tive um caso de um cliente que ele tinha muito pouco na conta, muito pouco. E, assim, eu sou daquela, gente, não adianta falar pra mim que tem que atender só cliente grande e de PL. Eu não sou dessas. Eu dou valor pra todos. E aquele cliente era pequeno, aparentemente. A gente começou a trocar ideia, conversar e tal. E aí ele... Aí, Karen, posso te ligar? Não, eu mesma te liguei, conversei com paciência e tal. Ah, então eu vou aportar tanto. Aí aportou, começou a operar. Eu operava direitinho. Tudo na regra, tal. Aí ele falou, Karen, passou um mês. Gostei muito de você porque você não viu o quanto de capital que eu tinha. Isso é muito legal. Porque a gente nunca sabe se a pessoa tem 1%. Ele falou, 1% ou 100% lá na conta. Aí eu falei, ah, mas pra mim, você tá? Não tem essa pra mim. Pra mim, você é cliente. Você sempre vai ser bem atendido. Ele, não, gostei de você. Vou mandar mais. Aí mandou um milhão. Vou mandar um milhão. Tá, que agora eu quero diversificar também. Quero trazer. E assim, ele foi um caso que pra mim foi muito interessante em questão de assessoria. Porque mostrou que realmente a gente tem que ter muita atenção com isso, né? O assessor, ele não pode ficar escolhendo ali. Ainda mais a gente que é desse nicho de trading, né? Esses clientes assim. Tem todo o perfil. Então assim, dá aquele valor. Esse cliente é meu cliente até hoje. E é um cliente que é um pouco diferente porque ele diversifica. Ele tem um pouco de trading, um pouco diversificado. Mas assim, olhando pra uma história de concertos, né? Uma história que pra mim mais marcou foi aquela que eu contei pra vocês. Que pra mim, porque ele veio ganhando, né? Ele depositou um dinheiro, que era também, assim, ele vendeu um caminhão e tal. Depositou. E ele veio ganhando. Só que as operações dele eram tudo médio pra trás. Ele fazia médio, médio, tudo pra trás. E assim, dava certo. Entendeu? Só que ele foi se alavancando. Eu falei, meu, calma. Vamos com calma. Você tá se alavancando. Não, eu quero mais, mais, mais. E aí foi. Foi que um dia realmente não teve jeito. Aí, lógico. Ele tá vivo, que eu falo, né? Gente, tem que tá vivo. Ele tá vivo no mercado. Tá operando. É consistente hoje. Mas mudou muito do operacional. Mudou. Porque assim, nem tudo... A gente tava falando, né? Tudo tem que ajustar. Não é pra sempre daquele jeito. E tem que entender também o time, né? No mercado direcional não funciona, por exemplo, pra um tipo de operação desse. E assim, acho que aquilo marcou muito a vida dele, assim. E assim, a gente é psicóloga total. Porque minha esposa não pode saber. Pelo amor de Deus. Era o dinheiro da minha vida. Eu falei, calma. Vai dar certo. Vamos esperar. Vamos dar tempo ao tempo. Porque assim, é aquele negócio. Preciso recuperar. E esse é o perigo. Se você fala assim, não, não. Vamos pro trade. Não é... Isso não é assessoria, né? É você falar, calma. Você ainda tem aquele guardado que tá lá no CDB que você não queria, né? Aí já doou, né? Você não queria. Porque, gente, foi um sacrifício pra colocar aquele no CDB. Porque ele não queria. Ele falou, que isso não rende nada. E aí, como ele foi ganhando muito mesmo, muito. Eu falei, meu, ele tem que aceitar. Aí um dia eu falei, meu, eu vou colocar lá, hein? Aí ele, não, pode colocar. Tudo bem. Falei, então tá. Aí ficou num CDB. Foi esse dinheiro que sobrou que ele conseguiu voltar pro mercado, né? Assim, dar continuidade. Então, assim, eu acho que isso pra mim marcou. É uma coisa que eu não esqueço. Ele tá comigo até hoje. É um cliente que eu sei que gosta muito, assim, do meu trabalho. E gosta muito de, eu acho que, dessa assessoria que a gente dá, né? Não, e a Karen falando. E eu lembro de vários casos. Parece que tá falando dos mesmos clientes. Não, vai saltando. Vários casos aqui. E fica três horas, dez horas. A Karen pegou em um caso várias situações. Então, eu já tive cliente, e continuo tendo, que é o cara confiante do médio. Nossa. Fazer preço médio, cara, é a pior coisa que tem. E por que? Porque tu vai aumentando a mão, o mercado vai indo contra, e tu vai aumentando. Isso é o câncer do trader. E ele dizia, só que aí é que tá. Dá certo. Dá certo. Esse é o problema, dá muito certo. Aí ele dizia, o mercado sempre vira. Aí eu, cara, não é assim. Ah, mas sempre olha ali, puxou, tem que retornar a média. Só que tem dia que não volta. E ele não continuava daquele jeito. E aí, ia afastando da média. Era o mercado subindo e ele vendendo. E ele vendendo. E foi afastando da média. E ele vendendo, e ele vendendo. E comendo garantia, comendo garantia, começou a disparar mensagem. Que a gente recebe também e-mail do risco. Mas isso é no day trade? No day trade. Isso, velho, cara, reduz a mão, velho. Cara, não vai virar. Cara, ah, não, vai, o mercado sempre vira. Vai voltar, olha ali, olha o que afastou já da média. Olha aqui, ó, vai, estourou a banda. Porque aí tu começa a usar tudo que é argumento. Tu vai sacrificando aquilo ali só pra que o mercado, pra que a tela confirme o que tu quer que ela confirme. Cara, e foi, e foi. E aí o risco começou a executar. O velho, diminui a mão. Cara, vai ter que botar dinheiro. Aí começou a executar ele. Começou a executar. Nesse dia, o mercado não virou. O cara tomou, assim, cara, acho que praticamente uns 80% do patrimônio que ele já tinha acumulado, operando da maneira correta. Aí é que tá. Ele foi correto até um determinado ponto. Stop alvo, um pra dois, um pra três. Vai, tira, stop. Stop, sou alvo, vou na mão, vou no olho, começa a fazer médio, e aí vai até que um dia, pá. Então, voltou. Aí a gente tem lá um curso que já é pra isso, que é o Reabilitação pra Traders. É, Rehab é o nome do curso. Vamos lá, faz o curso, conversa, velho, vamos fazer estilo Benchimol, back to basic. Vamos lá, conta simulador, stop, alvo, pá. Eu sei que tu operava com 200 contratos, 400 contratos, eu sei que tu pedia. Cara, vamos lá, cinco contratinhos. Porra, cinco contratinhos, tô operando com 100 mil reais. Pensa na alvocagem. É um cara que conhecia o mercado. Não era novo no mercado. Porque o cara que, às vezes, ele entra, ele passa no mercado, já toma e já sai. Tem muito disso. Esses que conhecem mais, você acha que é mais fácil trabalhar com eles ou é mais difícil? Depende, depende. Tem o cara que ele tá há muito tempo no mercado, mas ele tá há muito tempo errado no mercado. E tem o cara que, sim, entende quais são os triggers que mexem o mercado. E esse cara, a gente consegue trabalhar. Mas, assim, Marta, vai ter o cara que ele não vai te ouvir. Ele é o dono da verdade. Tem o lado bom e o lado ruim da assessoria. Tem o cara que vai dizer, eu não pedi tua opinião, só liguei pra reclamar. Só me ouve. Tem, tem isso. Tu já deve... Que é o dia que o cara tomou lossa e tu ouve. Ouve, ok, beleza. Não te perguntei nada. Olha, mas quem sabe tu não diminui a mão. Quem sabe sou eu. Beleza. Só que pra isso tem o próprio mercado que vai lá e toma. Que a gente fala. Cara, o mercado, ele é... Tu comentaste antes, ele é democrático. Mas ele é humilhador também. Com certeza. Cara, ele vai humilhar o CEO, ele vai humilhar o estagiário. Vai. E aí, então, cara, nessa hora... Então, não é só a história boa que a gente tem. Vai parecer, ó, vamos fazer um podcast pra contar a história boa. Não, tem o lado também que é difícil. Que a gente mesmo tem que dar uma respirada, assim. Pô, aquele cara tá ligando ali. Vou, respira fundo, atende. Vamos lá. Tem que também se colocar no lugar do cara. O cara tomou um loss violento. Poxa, tá, deixa ele botar pra fora. Às vezes, aí depois ele termina, pede desculpa e agradece e desliga. É, e tem muito desses aí que o mercado mostra ao contrário e volta pedindo desculpa. Não tem? É. Pô, tem vários... Mas esse cara perdura. É. É. Esse perguro que pergunta... Desculpa. Essa característica que o Felipe tá falando aqui é o trader que não vai durar no mercado. Não. É o cara que vai quebrar. E não importa se ele tem 50, 100 milhões. Eu tô falando no número dessa... Ele vai queimar tudo. Vai. Ele vai perder tudo. É arrogante. Por quê? Ele é arrogante. É prepotente. Esquece. O mercado não é lugar pra essas pessoas. E aí eu acho que, né, o preço médio, né, Martinha? O preço médio, eu acho que ele deveria... No mercado, não deveria nem ser essa palavra. A gente deveria acrescentar o R aqui, né? Então, eu acho que isso que é importante, porque o problema dele é que ele dá muito certo. É. Muito certo. Sim. Geralmente, quando o trader tem... Eu vejo lá a taxa de acerto deles, 87%, 90%, 95% de acerto, eu falo é médio ou é scalper. O risco retorno é sempre negativo. É sempre. E muitas vezes, com a mesma taxa de acerto dessa, o resultado financeiro mensal não fecha positivo. E aí, por quê? Basta um dia ou meio dia, né? Ou 10 minutos que deu errado o preço médio, esquece. Ele vai perder 10, 20, 30 dias de pregão. Sim. Então, assim, o problema é que ele dá muito certo. Não é, Marta? Pô, se a gente conseguir colocar aqui... Só que, assim... E aí tem gente que tem preço médio, sim, que ganha dinheiro, só que ele tem limite. Até onde cabe o meu médio? Até onde o meu bolso aguenta? Esses caras, algumas características de alguns dos maiores traders que eu acompanho aqui, ele faz médio, mas ele tem até um momento e até um ponto do tamanho. Então, assim, daqui ele passa, ele vai estopar e tá tudo bem. E se ele estopou fazendo aquele médio dele, ele já falou, cara, não era a hora, não era a probabilidade que eu vou fechar aqui. Então... Mas é o nível de maturidade alto que ele tem que ter, né? De entendimento. Ele tem que assumir o risco. Ele fala, cara, eu acho que eu errei. E tem que assumir. Médio com inteligência. É isso. É, mas tem mesmo o trader mais experiente, 10 anos de mercado, 15 anos de mercado, ele pode ter, como o Stormer fala, um dia de fúria. Pode. Que é o dia que ele começa a dar errado, ele... Bom, digamos que ele tenha uma meta máxima, não é nem meta, né? Ao contrário, né, que ele tem um stop máximo no dia, tá, eu não vou estopar mais que mil reais, dois mil reais, cinco mil reais. E ele já arranca, tá, na primeira, assim, vou tentar recuperar, porra, recém começou. E aí ele começa. E aí ele, o emocional dele já tá fora do trade. E com o emocional abalado, tu não vai operar direito. Se tu não dormiu bem, isso vai te atrapalhar em algum momento no teu discernimento, no teu entendimento. Tem tudo isso, se tu não tá legal, se tem alguma coisa acontecendo na família, tudo isso influi. Tudo isso influi. Aí entra o nosso papel ali, às vezes, dizer, cara, quem sabe hoje não opera. Não operar também é operar. É, operar. Né, isso, pô, parece clichê. Mas não operar também é operar. Muito. E uma coisa que você tá falando que é muito interessante, que, assim, a gente, acho em 99% dos casos, realmente, o emocional, aliás, gente, 100% abala, né? Aí, uma vez, eu conversando com um cliente, né? Pô, ele tava consistente e tal. E aí, a gente batendo no papo, aí ele veio consistente e aí ele falou, vou pro cheio, né? Vou operar o dólar cheio agora, tal, agora... Agora vai, né, cara? Agora vai. Eu falei, olha, calma. Eu já perguntei pra quê? Pra que tá faltando liquidez no mini? Ah, mas aí eu faço a trava, né? E eu coloco do mini... Falei, bom, se você está... Ele falou, não, já venho treinando, não sei, eu falei, tá bom. Aí, beleza, aí começou a dar ruim ali no game, né? E aí, beleza, aí foram passando alguns dias e tal, e aí ele tava com o emocional abalado. E aí ele não parava todo. Eu falava pra ele, não é bom você dar um tempo? Porque, assim, geral, funciona. Se você dá um tempo, começa a olhar um pouco o mercado com calma, fora dele, ou então dá um tempo mesmo, desliga tudo. Vai pra praia, ele mora na praia, vai pra praia. Ele falou o seguinte, Karen, eu penso assim, se eu tivesse que trabalhar, eu não teria que trabalhar, se eu tivesse doente, não tinha que estar doente lá no trabalho, muitas vezes, a gente não tem que ter com o trabalho. É meu trabalho, não adianta. Entendeu? Eu vou ficar aqui, eu vou operar, eu preciso operar. Ah, tá bom, mas assim, toma cuidado, né? Mas, gente, por mais que ele não aceitava aqueles negócios do trabalho, mas, gente, falando que era igual ao trabalho, se ele tivesse parado ali, dar um tempinho, de repente ele ia falar, pô, vou voltar lá pro mini, que eu tava indo bem, né? Esquece esse negócio do cheio, quer as coisas muito rápidas. Eles são imediatistas, né? Eu acho que o trader, no geral. Martinha, o que eu penso assim? Será que tudo isso, esses comportamentos, eu acredito que vem muito uma vontade de ser imbatível, sabe? Melhor. Eu não vou parar, vou ser imbatível e eu quero encontrar uma fórmula que acerta tudo e nunca estopa. Sabe? Vem com a cabeça de caixa eletrônico, achando que renda variável é uma curva de um CDI, né, vai, é sempre reto, não tem um zigue-zague ascendente, descendente e vem muito com a missão, acho que talvez de ser imbatível. Eu, essa questão que você tá falando, é, no ponto de vista agora que, assim, eu até vou pedir pra vocês depois contarem mais algumas histórias, assim, de cliente, porque eu fiz, agora eu lembrando aqui, na minha época de assessora, eu também fazia isso. E era, nossa, o telefone às vezes precisava uma tonelada pra ligar pra um cara que tinha tomado um nó gigantesco e ir lá, tipo, porque a gente não sabe como que a pessoa vai atender, não sabe se ela tá afim de te ouvir aquilo lá, né, às vezes o cara quer descontar o problema da vida dele em você e tal. Mas, é, também já tive o meu papel como trader, né, eu já operei na física, também já perdi um dinheiro que eu hoje falo, nossa, que desnecessário ter perdido aquilo, né. Enfim, no fim das contas se trata muito de ego, desse negócio de você querer ser, porque existe uma, uma, o mercado financeiro, esse, hoje, eu acho que é, que tem alguns lugares que você fala isso, esse é um termo pejorativo, mas no nosso meio, quando você fala que é um trader e tal, você levanta umas questões na cabeça de quem ouve, tipo, cara, ele é trader, tá, mas ele é trader, faz dinheiro com isso, ele é trader, aqueles 90% que apanha, entendeu, e aí ele não quer ser ligado a esses 90% que apanha no mercado. Só que, ouvindo vocês falando aqui, uma coisa que passou pela minha cabeça é que, lá no fundo, mas no fundo, no fundo mesmo, sabe quando você fala, lá no fundo do ser da pessoa, ele tá tentando provar alguma coisa pra ele mesmo, sabe, é uma busca de satisfação pessoal, de alguma coisa ali que, óbvio, falta pra ele ou pra ela, enfim, porque eu me lembro que eu tive uma fase que eu precisava de duas cadeiras, uma pra mim, uma pro meu ego, assim, eu, eu reconhecia isso, falava, gente, eu achava um absurdo eu tomar um stop, falava, sabe, eu tomar um stop, que absurdo, enfim, depois eu fui entender, eu fui olhar mais pra mim, o que que tava acontecendo e tal, fui ver as técnicas e tudo ali, estudei de novo e tal, e aí chega um tempo também que se você toma um stop no México, você também toma um gain também, é ok, isso aqui faz parte disso, isso tudo vira esse sobe e desce emocional do cara que liga e fala pra você que não quer te ouvir ou, né, ou que fica lá chorando demais, chega uma hora que isso passa. E eu acho que aí, quando você adquiriu a maturidade emocional, de comportamental, aliás, e aprendeu que ganhar e perder faz parte, né, você não é um lixo porque perdeu e você não é o rei nem a rainha porque ganhou, exatamente. Então, esse papel de vocês aí, eu acho super importante e eu acho assim que vocês são heróis porque vocês lidam com a parte difícil do negócio, de todo o sistema, do mecanismo de ser trader, né, que é um ser humano tomando decisão sozinho, contando com outro ser humano que não tem nada a ver com isso pra ir lá ouvir, descontar alguma coisa e tal, ou procurar conforto, né, eu acho que no fim das contas é tudo isso, assim, e vocês, vocês levam isso pras pessoas, pros traders, né, então, acho que pras pessoas que estão ouvindo a gente aqui, talvez estivessem esperando um conteúdo mais técnico, vamos falar de média, de estratégia, de não sei o que, que é muito comum pra gente ouvir, pra pensar e repensar com mais carinho, mais cuidado esse negócio de assessoria, principalmente pra quem tá começando, sabe, tipo, sei lá, eu quero ouvir de alguém que tem, não é que tem experiência com a tela, porque é o que você comentou, cada um vai ter uma estratégia, né, tem quatro pessoas aqui, um tanto de ferramenta disponível e se cada um sentar na frente aqui, cada um pode criar uma coisa diferente, parecida, mas com algumas nuances diferentes ali, vai dar certo pra cada um, e às vezes o que dá certo pra mim e pra ela pode ser parecido, mas nem, não vai ser exatamente igual, porque eu sou uma e ela é outra, então, pras pessoas entenderem que a assessoria trader, ela não é, vocês não são pessoas pra ir lá falando, viu, cê tá errado, viu, cê não sei o que, não gente, é pra ajudar, é real, e faz diferença, faz diferença, né, vocês devem ter casos de tipo... O que a gente mais quer é tentar ajudar, né, eu digo tentar porque nem sempre a gente consegue... É porque depende de se o outro deixa, né. Tem que ser uma via de mão doida. É, ajuda só pra quem quer ser ajudado no fim das contas, por isso que tem gente que entra, sai e vocês não conseguem nem concluir um trabalho porque não consegue começar, porque a pessoa não atende um telefone, não responde uma mensagem, né. Mas quando a plataforma cai, eles estão lá, né. Meu Deus do céu, não, não, vamos falar de outra coisa, esses são os dias que a gente... Nossa! Mas eu tenho certeza que deve ter muita história bonita, vocês já, assim, só por curiosidade, tá, porque eu acho que na trajetória de quem começa, depois fica consistente e entra nessa fase mais tranquila que eu falei, ah, cê toma um stop game ali, a pessoa não contrata uma escola de samba e também, ela toma um lance e fala, pô, que saco, mas ok, amanhã é outro dia e tá tudo bem. Teve algum caso de vocês em que vocês viram o trajeto da pessoa e ela alcançou esse patamar e, assim, o contato diminuiu ou o contato aumentou? Acho que o contato é, ele continua, assim, acho que nem aumentou e nem diminuiu, acho que... Ele é frequente mesmo. É frequente. Uma coisa, assim, que eu tenho um cliente, esse aí pra mim, assim, é um dos... Gente, eu amo todos. É o Shodó. É o Shodó, ele é meu... Ele, esse opera o mercado futuro também, opera agrícola. Ele opera café. Olha lá, Maquinha. Ele opera café, tá? Nossa, que legal. E ele é consistente, ele vive do mercado. Legal. E, assim, eu já conheço a esposa, já conheço os filhos, assim, e tudo. Esses dias a gente tava conversando, ele falou assim, cara, eu não te conheço pessoalmente. A gente... Pessoalmente a gente não se conhece, mas eu conheço ele desde 2008. Ele tá comigo. Nossa! E aí, teve um evento, aí eu convidei, pô, cara, não vou conseguir, porque, tá, não deu pra ele vir. E... Mas ele vem, o próximo ele vem. E ele é consistente, é um cara que ele, assim, ele vive disso. E, assim, agora, depois da pandemia, ele foi pro interior lá, opera lá sozinho, lá da... Da onde... Do... Do sítio. Do sítio, hein? E ele opera todo santo dia. Maravilhoso. Todo santo dia. Até uma beleza. Dólar ainda. Vive disso, ele saca todo mês, assim, vive disso. E... E é isso. A gente é um... Eu tenho um carinho por ele, porque é um cara, assim, nada arrogante. Um cara do bem. Um cara tranquilo. Às vezes, ó... Você sabe, você opera café. Né? Você tem... Você conhece esse tipo de, né? De analista. De... De commodity. Ele opera esse mercado. Muitas das vezes não tem volatilidade ali. Aí acontece alguma situação ali que... Sei lá, cai plataforma. Pensa assim, num momento, cai plataforma. Caiu, né? Não, é juro. Ele entra assim, caiu. E aí, caiu, né? Não, beleza. É, então tá. A mesa tá funcionando. Ah, então tá bom. Então deixa eu ver só. Preciso acompanhar aqui e tal. Porque ele tranquilo. Ele não se desespera, sabe? Porque ele sabe que eu tô ali pra ajudar ele naquele momento. Eu ou os assessores da mesa. Ele fica tranquilo. Gente, ele é demais. Eu falo. Ele sabe quem ele é carinho, né? Porque assim, gente, demais. Assim, ele é diferenciado. Sou louca pra ele ir fazer uma entrevista, falar. Porque assim, ele é difícil, né? Esses caras ficam quietinhos, né? Não querem. Ele fala, eu sou dos bastidores. Eu sou tranquilo. E é muito tudo bem. O cara é muito tudo bem mesmo, assim. E ele não veio, assim, de uma história assim, pô, aprendi. Não é uma história tão assim. Porque ele veio da bolsinha, né? Ele operava na bolsinha, na época da antiga bolsinha e tal. E ele veio já com a técnica e veio. É a paixão dele. É a paixão. E isso que eu queria falar. Que muitas das vezes, essa paixão, isso que é muito fascinante, se torna em vício. Sim. E esse vício que eu acho que é o perigo. É nocivo, né? É. Que aí, realmente, precisa daquele curso pra reabilitar. É, com reabilitação pra trader. Aqui, a nossa, a gente tem um que é o psicólogo do trader, né? Então, a gente pega ali uns casos. Pô, realmente, o cara, ele é psicólogo. Tem uma, o trader lá, o nosso cliente, ele pode ter esse contato com ele. No momento desse, de autoestresse, depois conversou com a gente, que a gente é psicóloga, né? Mas, assim, não formada nisso. Mas, tem um cara que realmente vai e atua com isso. Então, assim, tomar cuidado com a paixão, com o amor, né? Ali, pela profissão, porque desse cliente, nesse caso, é uma profissão com vício, né? Eu acho que o vício fica muito na linha ali, é muito arriscado. E isso que a gente tem que tomar cuidado. E, assim, geral, assim, cliente, parente, amigos. Eu acho que, geral, a gente tem que sempre alertar sobre isso. É, Karen, tu tocou num ponto. A Marta tinha comentado. E o Scott comentou. E tudo, enquanto vocês falavam, eu tava passando pela minha cabeça. Falaste ali da relação de euforia no gain, frustração no loss. E o trade, ele gera uma série de sentimentos e liberação de hormônios e dopamina. E até mesmo aquela sensação similar. E é um assunto que eu gosto. A gente volta muito nisso nos podcasts que a gente faz lá. E no próprio dia a dia com os clientes. Muito similar ao jogo. Similar à roleta, cassino mesmo. E quando o trader entra nessa de que eu preciso operar, eu tenho que operar. E aí que eu tô só fazendo o contexto pra história, que é uma história legal ali de um cliente que virou meu amigo. A gente se fala sempre até amigos, eu acho que há mais de cinco anos. E não nos conhecemos ainda pessoalmente. Mas a gente ainda vai se encontrar. E que era justamente isso. Vício. Vício no jogo. Vício no trade. Era ali um caça-níquel. E aí quando ganhava, já saía. E era muito de ganhar, tirar o dinheiro pra gastar. E aí no outro dia vamos de novo. Aí perdia. Aí já tinha gasto aquele dinheiro. Então, é assim. O horário do almoço. O cara ia lá. Não tinha feito análise nenhuma do mercado. Entrava. Não tem entrada no 60 minutos. Não tem entrada no 30, no 15, no 5. Vou no 1 minuto. Ele tinha que achar uma entrada. Ele tinha que achar uma entrada. Ele tinha que achar uma entrada. E eu falava, mas cara, poxa, tu não te atualizou. Tu não viu. Cara, no meio do trabalho não tem como. Precisa ter um ambiente onde tu esteja concentrado. Tem que fazer um estudo prévio. Porque a técnica ele tinha. Ele sabia operar. Só que cara, tu não entra de qualquer jeito, em qualquer hora. Em qualquer ativo. Hum, no índice tá ruim, vou pro dólar. Cara, ele se movimenta de maneira diferente por motivos diferentes. Aí eu falava, ah, mas agora, né, vamos, volta. A gente brigava, entre aspas. Cara, se eu fosse, tu não operava. Ah, e aí, o que que tu tá olhando aí? Não, tô olhando ação hoje. Nem olhei, menino. Eu já dizia que não tava olhando, que é pra não ficar tendencioso. Ah, o mercado tá pra cima, né, tá. Opa, então eu vou entrar comprando. Esse cara, tá, mas e, cara, por que isso? Por que então tu não tenta migrar pra um swing trade? Não, swing é muito parado. Eu tenho tesão é de operar. Aí aquilo me bateu. Eu tenho tesão é de operar. Se eu, cara, talvez tu não entenda hoje, mas tu vai entender. Tu tem que ter tesão em ganhar dinheiro. Se a ideia é ganhar, tu tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, tu tem que ter tesão em ganhar dinheiro, não em operar. Tá, terminou. Aí eu vi. No outro dia, operou menos. Até que ele não tava operando. E ficou mais de meia sem operar. Ah, papo vai, tá, e aí, cara, tá, me trocou, tá operando em alguma outra corretora? Não, cara, comprei um curso aqui, tô fazendo e tal coisa ali, tô fazendo backtest. Aí eu disse, poxa, que legal, que bacana. Continuamos e vai e volta. Até que ele falou, cara, aquele dia que tu me falou que o tesão era em ganhar dinheiro, não em operar, parece que fez um... Deu um clique na cabeça dele ali. E aí eu comecei a pensar o que que eu tava fazendo, porque eu fui olhar, eu já tinha perdido mais de 100 mil reais. E eu não adiantava. Não adiantava. Tu me falava, todo dia eu não entendia, até que aquele dia, depois, quando eu me acordei no outro dia, eu entendi. E aí aquilo até, me emociono de lembrar, porque a gente se fala seguido, e o cara hoje é consistente, ganha dinheiro todos os meses. Toma loss, todo mundo toma, stop, tudo. O cara ganha dinheiro todos os meses. Então é legal a gente ter isso e ter contato com a Karen, tem clientes de muitos anos, e ter contato com esses clientes que se tornam amigos, pessoas do nosso cotidiano ali, que muitas vezes precisa só de uma palavra certa, e foi num momento meio de tensão, que a gente vivia mais em tensão, porque ele não queria ouvir o que eu queria falar, e vice-versa. Porque ele ia me dizer, eu vou entrar agora, eu dizia, não entra, senão eu vou entrar. E aí perdia dinheiro. Aí a gente não quer dizer, eu te falei, né, mas acontece. E esse é um caso, assim, que eu acho muito legal, porque pelo menos essa pessoa, naquele dia, eu consigo dizer, bah, naquele dia, ele mesmo me falou que fez sentido. Então isso é legal, é bacana, assim, e aí conforta e que nos dá gás pra continuar. Pra continuar tentando levar, porque a própria Marta falou, ficou até pejorativo. O trader do churrasco, aquele, é o cara que nunca toma loss, né? É o cara que chega, e a gente fala, ó, lá vem o trader lá, ó, ó, tá aí, tá cheio da grana, né? E foi, olha, só ganha, nunca perde. E a gente sabe que não é assim. Cara, eu acho que não é nem 90, 95% vão acabar ou no 0x0 ou perdendo dinheiro. Poucos vão chegar aonde todos querem, né? Mas também poucos pagam o preço, estudam. E chegar naquele momento onde tu levar um stop, ter um gain, e tu não ter frustração ou euforia, é mais busca de autoconhecimento, de equilíbrio, de emocional, do que o próprio técnico. A gente nunca para de estudar a técnica, mas o autoconhecimento, ele é mais importante até do que a técnica, depois que tu já tem acesso a tudo que é tipo de estudos, de técnicas, o autoconhecimento eu acho que é mais importante pra ser consistente de verdade. Sem dúvida, Marta. Eu acho que tem uma história muito legal. Logo quando eu cheguei, peguei essa base toda que eu comentei com vocês, comecei a analisar, e eu criei pequenos grupos no Telegram. E fui colocando essa galera ali. Nessa época tinham 70 traders. Só que assim, eram os maiores volumes em número de contratos que tinham aqui. E tinha, assim, uma faixa era um exemplo. Era acima de 10 mil contratos por mês até 2 milhões, 3 milhões de contratos por mês. Esses mesmos pessoas estavam aqui. E aí tinha um trader assim, existe trader que ganha dinheiro até no Acre. E esse trader é do Acre. Não conhecia ninguém do Acre, pô, e se alguém falar assim, caraca, que história é essa, Scott? Enfim. E aí o que aconteceu nesse grupo? Ele falou, cara, um dia esse trader me chamou, Scott, eu vou sair do grupo. Falei, por que você vai sair do grupo? Cara, porque eu sou muito pequeno, acho que eu não tenho que estar aqui. Porque, pô, um cara aposta uma boleta de 70 mil reais, outro bota uma boleta de 100 mil reais, outro de 30, outro de 50, outro de 5. Cara, eu ganho meus mil reais. Aí eu peguei e falei pra ele, falei, fulano, faz o seguinte. Não é o quanto ganha, é o quanto perde. A conta não é, poxa, o cara que ganhou 70 reais. Não é porque eu ganhei mil que você ganhou 70 reais, é que você é melhor do que eu. E talvez, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu faço um trato contigo. Beleza? Se você, continua, se você conseguir se manter ganhando mil e quando perder, perder mil, eu aposto com você que você vai ficar entre uns três, top três aqui desses caras. E de fato, tinha um cara lá que era 70, 100 mil, 70, 100 mil, 80. Cara, caraca, aí um dia não postava e eu, beleza, né? E enfim, passou, eu falei, irmão, vou te falar uma coisa. Lembra do nosso trato? Ele falou, lembro. Parabéns, você tá? Você é o cara que mais ganhou o dinheiro aqui. Ou seja, era um cara que fazia mil reais na próxima, tá? Era um cara que tinha ali, no começo, quando a gente identificou, ele tinha muito essa questão de meta. Às vezes ele tava com 850 reais, ele vinha ali. Falei, vou fazer, falta só 150, vou continuar operando. Devolvia. Falei, cara, corta a meta. É um horizonte. Você tem um horizonte ali, acho que é por aí. Vai fazendo o seu ganho médio, que acho que fica um pouco mais fácil. Ou seja, se você ganha na média 955, cara, não perca mais que 900 reais. Contando um pouquinho aqui já de emolumento. E aí, enfim, ele foi o cara que mais ganhou dinheiro. Aí passou muito tempo, ele veio, me chamou, me agradeceu e falou assim, Scott, quero te agradecer. É um cara, assim, dos caras que sempre tá comigo em todas as lives. Sempre me ouve, sempre ajuda, sempre, pô. Ele falou, cara, pede pra, indica a gente também pra tá perto. Esse cara falou assim, Scott, você mudou a minha vida. Falei, tá, o que que... E ele já tinha um trabalho dele, e aí ele queria, nessa época, deixar o trabalho dele. Eu falei assim, mas seu trabalho tá dando prejuízo? Sua empresa tá dando prejuízo? Ele falou, não. Falei, continua, meu irmão. E o 3 tá dando certo? Continua também. O time que tá ganhando não se mexe. Né? Fora do futebol, o Cassinha também gosta aqui. Então, cara, não, a gente não mexe. E aí, pô, ele falou assim, cara, eu comprei uma casa. Eu comprei um carro que eu queria. Meu sonho era comprar uma BMW 320, ele foi lá e comprou, né? Mandou foto, etc. Então, assim, existem esses casos. Então, poxa, a pessoa entendeu o que, de fato, traz resultado pra ela. Porque não é o quanto eu ganho, é o quanto eu perco. E ponto. Né? E aí, ele vem e fecha positiva. Então, a gente tem muitos casos assim, assim. Marta, eu tenho certeza, se esse podcast, se a gente quiser falar 24 horas e contar trocendo as histórias, acho que pelo tempo que a gente já tem, a gente consegue. Então, assim, tem muito caso bom, tem muito caso legal e assim. E aí, tem alguns casos que são assustadores. Assustadores, assim, no tamanho do financeiro que alguns traders fazem. E isso é assustador, assim. Eu, de fora, sendo trader, eu achava que era possível um cara fazer, sei lá, ganhar um milhão de reais num ano. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi alguns ganhando um milhão de reais no dia. Então, é possível. E esses caras que eu vejo fazendo um milhão de reais, ele não é que ele fez uma vez. Ele faz. Quase que sempre. Então, fala assim, então, gente, existe, tá? Acho que a gente existe e são casos que são legais. É sobre entender o que é essencial e como que a gente vai gerindo tanto a técnica quanto as emoções no médio e longo prazo. Maravilhoso. Eu achei incrível. Vocês devem ter muita história aí. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, pra quem tá escutando a gente, porque vocês são assessores traders, tipo, é um nicho muito peculiar, né? Vocês têm um padrão de... Eu fiquei curiosa com o Rehab lá também, que vocês vão contar isso aí. Vocês têm um padrão de orientação ou... Não, você tem que conversar com a pessoa primeiro. Porque meio que tem um passo a passo ali do comecinho, né? Vocês falam, ah, é simulador, é X de dinheiro, é... O que eu queria, na verdade, pedir aqui... Deixa eu formular direito a coisa na minha cabeça. Tô ficando... Pensando em tanta pergunta. Dá vontade de perguntar tudo, né, Martinha? Dá vontade de perguntar muita coisa. Pra quem tá passando com a dificuldade agora no financeiro. Porque tem aquela fase, assim, que você perde consistentemente. Eu fiquei quatro anos desse jeito. E depois eu, tipo, parei de perder, mas não ganhava. Dá uma raiva. Você fica meio... Tô usando o tempo da minha vida pra ficar no zero. Tipo, você fica com aquela... Tá ok, já subiu um degrau, porque parei de perder. Mas tem ali aquela fase de ficar derrapando. Pra esses, o que vocês orientam? É que o que a gente tenta primeiro entender? Qual é o motivo que ele não tá atingindo a consistência? Vamos lá, eu já tô conversando com esse cliente ou essa cliente. Nós temos mulheres traders também ali no escritório. E não são poucas. Você tem cliente mulher também? Tenho, tenho várias. Aí, percentualmente, lógico. Eu acho que ainda é bem menor, porque historicamente, homens acabam procurando. Mas eu acho que ainda pela questão de jogo, eu fico fazendo algumas leiações mais pela questão de cassino. Mas nós temos muitas e elas têm um percentual de acerto e uma consistência até muitas vezes melhor. É melhor. Pela disciplina. É melhor. Pela disciplina. Mas foi só um parêntese. Até me esqueci agora. Não, é, se quiser abrir lá. A mulher opera mais. Vamos lá. A mulher opera muito melhor que o homem. Olha, assim, ó. As que eu olho, a questão, eu faço direto, eu bato o olho, converso. O homem, muitas vezes, ele entra na euforia, na emoção, mas com o viés de jogo, no viés de ego, de querer mostrar. Não, eu sou bom, eu sou o cara. E eu não vejo isso nas meninas operando. Eu vejo elas, inclusive, cursos do Stormer. Sempre temos curso com 25 pessoas, temos 5, 6, às vezes 7 mulheres. E elas são as que mais estudam, fazem com disciplina. Eu vejo muita disciplina e o resultado aparece como? É com consistência e disciplina. Sim. E respeito a quem está ensinando também e seguir. Então, essa é um ponto. Agora, Marta, fugir e esquecer da pergunta. Até eu esqueci da pergunta. Existe um modelo em que você segue, acompanha aí. O que você diria para essas pessoas que estão patinando? Estão em cima do muro. Entender por quê? E muitas vezes o motivo é o emocional. Então, o que a gente fala? Cara, eu só perco a sua pergunta. Então, para, tá? Vamos parar. Para de operar. Ah, mas eu... Para. Vamos para a conta simulada. E aí eu vejo se eu consigo ajudar. É na técnica? A gente tem cursos de prateleira nossos ali, até que a gente pode estar disponibilizando de forma gratuita para esse cara. Em que nível tu estás? O que tu está tentando? Tu tentou fazer isso? Tu está aplicando o método para day trade, mas tu chegou a fazer o backtest? Então, muitas vezes a gente tem que entender o motivo. Mas a primeira orientação, vamos colocar, se eu sou alguém para orientar, cara, está perdendo dinheiro. Para. Para de operar. Primeira coisa, vamos proteger o patrimônio, tá? Que não está dinheiro caindo do céu, não dá em árvore. Então, para. E aí vamos entender. Se é no emocional, temos o reabilitação para traders. E assim, o tempo que for necessário. O que tem nesse rebelde, que é um psicólogo? É o Stormer, que ele traz situações do dia a dia, do trader. Todas essas situações que a gente gosta muito de falar, aqui o pessoal que está assistindo, de falar que são situações, muitas vezes, por ser, de novo, uma atividade solitária, o cara não fala para ninguém, ele acha que é um problema só dele. Por que eu não sei? Porque ele só ouve a história dos caras que estão ganhando. Só que não é assim que acontece. Então, ali a gente traz situações do dia a dia, traz situações que acontecem e qual a melhor maneira de atuar nessas situações, né? O que fazer? Poxa, eu estou perdendo dinheiro sempre. Cara, a primeira coisa, para de operar. Vamos entender aonde que tu está errando. Então, é a orientação que eu faço sempre. Então, volta para o simulador. Vamos entender, tá? Se é o emocional, o que que te tira do equilíbrio? Por que? Ah, ou é o cara que ganha com muita confiança, o excesso da confiança, isso também é ruim. Começa a ganhar muito rápido e sem estar pronto, aquilo tira o cara. Poxa, com cinco contratos, eu fiz 500 reais hoje. Poxa, se eu operasse com 50, eu teria feito 5 mil. Não, cara, não é assim que funciona. É uma conta, sim. E aí vai aumentando ali, tu quando vê, ah, menos 20 reais, menos 30, menos 40, menos 50. Outra coisa, tu começa a olhar menos 400, menos 500, menos 600, menos 700. Cara, não é, a cabeça não funciona igual. Sabe quando eu falo, quando o cara fala o sim? Eu falo, cara, se minha avó tivesse rodinha, eu dava um cavalinho de pau nela, velho. Então, peraí, por aí, né? O cara fica fazendo essa conta do sim aí, não é o sim, né? É ruim mesmo. Então, é isso, assim, a primeira coisa. Tá operando, tá de lado, eu ganho, perco, eu ganho, perco. Vamos lá, controle, manejo de risco, a proporção, né? O payoff das operações, tu acompanha, tu volta no dia que tu tomou mais loss, que tu saiu no prejuízo, tu volta pra olhar, dói, né? Então, ele não olha aonde eu errei, por que que eu fiz isso, por que que eu fiz aquilo, por que que eu fiz essa entrada? A maioria não olha. É, eu passei um tempo assim, sem olhar, mas aí quando eu ia olhar, eu falava, eu não consigo nem lembrar por que que eu entrei, não devia ter feito isso. Aí, você começa a ver umas coisas, você fala, não, cara, eu dava vergonha de olhar o histórico, fala, gente, eu não consigo justificar essa operação, porque eu olhava o histórico e eu olhava o gráfico, o horário, né? Eu falava, não, não tinha nada pra fazer aqui, o que eu tava fazendo aqui? Então, foi essa lição que eu fiz, mas eu fiz sozinha, né? Eu também, Martinha, foi mais difícil. E aí, esse sentimento, ele é muito, ele tem um efeito muito poderoso, a vergonha. Eu tinha vergonha. É um sentimento que faz você mudar, porque... Eu cheguei a pensar em abrir outra conta e depois até foi possível... Nossa, isso é... Pra zerar aquele histórico, porque eu tinha vergonha de olhar. Você não tem coragem de olhar. Eu tenho, depois eu mostro pra vocês. Eu tiro ali o financeiro, o financeiro é pequeno mesmo, a questão é o acerto, mas como que era o meu resultado, fazendo o day trade da forma que eu queria fazer, e aí depois, quando zerei a conta, e aí comecei, fiz ali meio ano... Vida nova. Estudando, 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 na mesma conta, é bem legal de olhar o gráfico, e aí como que é o resultado depois. Poxa, parece... Que legal. ...duas pessoas diferentes que operaram ali naquele momento, e são, na real. Sim. Porque a cabeça era outra. Você evoluiu. E foi muito engraçado. E o meu day trade, dos três anos de histórico que tinha ali de 17 a 20, era de lado. Aí dava um estorvo, voltava, dava um estorvo, ficava de lado. Até que ali, depois chegou uma hora que zerou. Aí zerou, que aí foi um dia de fúria. Tá, para tudo, vamos lá, agora vamos de novo. Eu não quis desistir do mercado e não desisti. Se não, é consistência, é o autoconhecimento. Que bom que você não desistiu, que você tá aqui com a gente hoje. Não, eu podia até ter desistido de ser trader, mas continuar como assessor, mas eu não quis desistir de nenhuma. Eu quis, porque eu adoro. Porque você tem propriedade, você entende o que você tá falando, tá sentindo, porque essas coisas a gente passa, né, em operação, assim. Sim, eu adoro. Você opera também? Então, eu sabia que você ia me perguntar, como eu vim de corretora, na corretora você não pode operar day trade. Eu trabalhava na mesa. Ah, verdade. Então, assim, quando eu entrei no escritório lá do Nomos, né, com a Imperatriz, foi uma lucra. A gente se conheceu em grupos, né, de traders, e ele ficou dois anos pra me levar. E quando ele me levou, cheguei lá, beleza, um monte de cliente vindo, aquela loucura. E aí, beleza. Eu não podia operar na mesa de operações. Então, eu cheguei lá, vi todo mundo operando. Eu falei, nossa, gente, eu tô cheia de cliente aqui também, né, todo mundo operando, trader, não sei o quê. Porque os assessores também operavam, né. E aí, a partir dali, eu comecei a operar algumas coisas, mas não operei trade de mini. Por quê? Eu sempre tive uma coisa assim, que eu acho que funciona muito bem pra mim. Assim como funciona muito bem pra quem é trader, né. Por exemplo, eu tenho uns assessores traders lá, vários, que eles falam, não, porque você tem que sentir na pele, né. Gente, mas eu sinto na pele, eu senti na pele também, mesmo não sendo o meu dinheiro, porque valorizava o dinheiro do cliente. Então, assim, quando você tá ali no atendimento, na assessoria, eu sempre tive uma, isso é um pensamento meu ali. Como que eu vou operar aqui, sendo que o cliente tá precisando de mim, e eu tô perdendo aqui, e eu vou pensar. Então, assim, como eu já vim de corretora e na corretora não podia, eu decidi me manter assim. Por quê? Pensar nele. Minha prioridade é quem? Ele. Então, assim, foco total nele. E ali dá pra você aprender muito, porque, assim, você aprende muito com os erros dos próprios clientes, né. Você aprende muito com as histórias, com as situações, além de você aprender no dia a dia com tudo, né. Estudar e tudo mais. Mas, assim, o dia a dia deles você aprende também, e aquilo serve de ensino pra você passar pro próximo e por aí vai. E, assim, uma situação que o Felipe falou que é real, para. Para tudo e começa a rever. Vai pro replay. E eles param mesmo? Para. Muitos param. Muitos param. Mas tem vezes que o vício é mais forte, né. Então, aí quando é o vício, gente, isso é algo, assim, que é ainda... Eu acho que isso... Gente, eu sou chorona, né. Eu choro junto, juro por Deus. Sério? Choro. Já chorei. Hoje eu sou um pouco menos, assim, mas, assim... Quantas vezes eu olhava e falava e falava, não acredito que ele tá fazendo isso. Ai, já caiu uma lágrima. Então, assim, eu acho que esse negócio do vício é o que prejudica muito, é esse negócio do jogo. Eu acho que quando a pessoa, ela vira a chave e ela sabe que aquela adrenalina ali não é aquilo. Você quer realmente virar a chave. Eu acho que isso ajuda muito também a disciplina. Acho que faz parte da disciplina. Acho que também isso dá um pouco mais de consistência, porque com o tempo ali você aprendendo, ali realmente operando, tendo aquilo como um trabalho ou alguma coisa que realmente vai te agregar valor, eu acho que aquilo te ajuda. Mas, assim, eu acho que o vício é o que mais prejudica. Por isso que a gente tem até essa questão de psicólogo, ele tem a reabilitação. Eu acho que tudo isso é muito pra ajudar eles. Gente, é muito perigoso. Por exemplo, eu já tive cliente que falou pra mim, Karen, hoje eu vou me matar. Nossa Senhora. Tá meio gatinho. E, assim, eu falei, pelo amor de Deus, sabe assim? E eu acreditava, assim, eu falei, pior é possível. Você vai ficar no telefone comigo até o dia amanhecer. Eu falei, não, não desligo, não desligo, não, eu vou me jogar aqui. E, assim, é desesperador. E aí você tem que ter aquele jogo, logo, pra ele, você não vai chorar, né, ali, mas a minha lágrima caindo. Não, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Calma, você tem um filho, você tem um filho. Tem que trazer ele de volta aí. É, não, vamos lá, ainda tem um dia novo pra você e tal, não sei o que. Para, vamos resolver junto, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E, assim, eu acho que isso que o Felipe falou, assim, do cliente ter aquela admiração. De falar, você salvou a minha vida. Eu já recebo, gente, muitas vezes, muitas. Você salvou, você me atendeu, você me... Se não fosse você me zerar naquele dia lá, que eu te liguei, você... Eu ia perder tudo. Eu não ia conseguir. Porque, às vezes, eles não conseguem clicar. Não te acontece, às vezes, do cara... É batata. Ligou pedindo aumento de limite. Sim. Você já sabe que o cara já está no overtrading ali. Que ele já está fazendo o médio, o médio. Ele já está querendo por... Aumento de limite por quê? É. O cara, tu pode operar 400 contratos, que é aumentar o número de contratos. Aí, tu vai olhar. Pronto. Não. Está perdendo dinheiro, quer dobrar, porque agora vai. Ou vocês, com certeza, vocês devem ter, né? Pô, começou a entrar um monte de TED lá, você já sabe. Sim. Uma atrás da outra. Um, 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 um... Não, está demorando para entrar. Não, não. Não é que está demorando, é que ele está desesperado. Se ele fez uma, perto da abertura, beleza, ele botou a margem. Você deu meia hora, fez outra. Daqui mais cinco, fez outra. Uhum. Batata. Está tomando. Na segunda, eu já olho. Já olho. E aí? Eu ligo. Também ligo. É, onde eu falo, porque aí, irmão, você está caçando aí. Vamos respirar, né? Acho que tem muito disso, sim, Marta. Já tive também, Karen, alguns exemplos assim também. Mas, alguns deles, cara, o que vai acontecendo quando o trader dá abertura para você, você começa a se envolver em alguns casos, não só com ele, até com a namorada, com a esposa, com a família, ou com os melhores amigos que operam junto, que estão se ajudando ali. Então, eu já peguei alguns casos. Cara, eu, quando aí, voltando ali também, só a pergunta, eu falo, como é que está a sua vida? Você está feliz? A primeira coisa que eu falo, você está feliz? Ah, já fez o ar, já sabe que ele tem algum problema. Pô, como é que está o seu casamento? Como é que está a sua... Ou você é mais novo. Como é que está a sua vida com os seus pais? Você está em fase de vestibular? Ou você teve filho? Então, você vai investigando ali também, porque existem momentos na vida que a pessoa não está legal. E aí, eu chamo de dinheiro assustado. Eu quero identificar se o dinheiro dele está assustado ou não. Porque é um ditado em Wall Street que fala que dinheiro assustado nunca vence. Então, se o dinheiro desse cara está assustado, eu falo, cara, vamos parar. Tudo o que você pode fazer, vamos dar um stop. Aqui, vamos respirar, pô, cuida aí para os seus três, meu filho acabou de nascer. Cara, tira um tempinho, se dedica ao seu filho, à sua esposa nesses três, quatro, cinco meses, depois você volta. E alguns dos maiores dias de fúria que eu já vi, identifiquei, foi traders, mães e pais, na fase ali, recém-nascido, os maiores dias de fúria. As emoções, eu sou pai fresco, meu filho tem um ano e oito meses, eu sei o que é isso. Eu lembro de dias que eu falei assim, cara, eu nem sei quem eu sou, porque você nem dorme. Você não dorme, eu fiquei acho que um ano sem dormir, acho que duas horas seguidas. Sabe? Então, assim, você não está bem, então você tem que se cuidar, então você tem que saber até onde você vai. Então, e aí uma outra coisa é quando, beleza, o dinheiro não é assustado, é conseguir falar para ele, diferenciar o que é erro e o que faz parte. Erro, para mim, é passar do limite, né, de nós operar muito mais do que se planejou, ali, limite de cliques, ou, poxa, ele pré-estabeleceu que é das nove ao meio-dia que ele vai operar, poxa, ele está operando uma da tarde, isso é erro. Tomar um stop e fechar o dia no loss, não é um erro, faz parte. E aí eu fico frisando, o seu melhor amigo é o seu stop. O stop é o melhor amigo do trader, não é inimigo, enquanto você não entender e abraça ele, e aí eu acho que é uma frase que eu falei até esses dias, faça as pazes com suas fraquezas, chama a sua fraqueza para tomar um café, vai lá olhar o relatório de performance, vai ali entender e vai conversar com isso. E assim, como que a gente vai aprender, como que a gente se desenvolve? Eu acho que hoje a gente, olhando um mar de clientes e de traders, a gente consegue ver que os erros, aqui no caso são os erros mesmo, não o que faz parte, são os mesmos. Depende dentro de cada contexto, ou seja, está ali na fase de vestibular, que é uma pressão para alguns jovens muito grandes também que vêm da família, ou ele está ali com um pai fresco. Então a gente sabe que ali o cara não está 100%, mas, e aí a gente, quando a gente olha para os erros, e aí a gente até fez o trading data ali, que a gente mostra os pontos fracos e fortes para eles ali, é justamente para fazer isso. Por quê? Foi assim, que agora o Marco está falando, de olhar para o relatório de performance que está lá, e aí, pô, todo mundo que está em casa agora, se você não está conseguindo olhar para o relatório de performance, para e vá olhar porque está tudo errado. Se você não consegue olhar para o relatório de performance, você tem que olhar a sua fraqueza, você tem que, poxa, o que você faz e que está certo, que está tudo bom, está tudo bom, continua fazendo. Agora, vamos fazer as pazes com essa fraqueza e vamos fortalecer isso para que você consiga seguir avançando e permaneça trading? Então, é isso, acho que é aqui que eu identifico e é onde a gente aponta, tá, Marco? Porque a maioria dos traders, acho que 90% deles, acha que o stop é um erro, o stop não é erro. Cara, o stop mais barato é o que é acionado, né? É isso. É verdade. Porque, cara, esse é o que tu planejou, tu planejou, tu dimensionou. Agora, quando é que o trader, ele perde dinheiro de verdade? Normalmente é quando ele está sem stop, quando ele está fazendo médio, quando ele está operando muito alavancado, muito mais do que a própria conta aguenta e isso, o mercado proporciona, pode alavancar em 100 vezes, tu pode colocar pouquíssimo dinheiro e operar milhões ali, que é um risco alto e muitas vezes, principalmente para o jovem trader, não jovem de idade, mas jovem trader, ele não sabe nem o que é, o que representa o mini índice, ele vê que com um contrato, cada cinco pontos vai aumentar um real, então vou botar cinco contratos, se é cinco reais, ele não entende o que ele está movimentando, aí vamos botar em volume financeiro movimentado com esses contratos, e nem mesmo o que é um contrato futuro, é nesse nível. Não sabe o que é um ajuste. Não sabe. Explicação do extrato, é, mas... Não sabe o vencimento, que horas fecha. Tem que esse ajuste aqui, cara? E esse é o nosso papel. Você está me cobrando corretagem, né? Por exemplo, ele fala, que corretagem é essa aqui que veio aqui? Mas não era, por exemplo, um valor lá, que colocou, não, cara, isso aqui é taxa de registro em volume, ele acha que taxa de registro, né? Pô, você está cobrando mais do que você combinou comigo, né? Então, a gente tem que explicar, na maioria dos treinos, quando ele vem fresquinho, é isso, né? É cinco vezes cento e cinquenta, é a margem dele, é isso que custa, mas na verdade não. Então, a gente acha que é isso, Marta, que o que eu venho fazendo, assim, ao longo desses dois anos é, cara, o que faz parte, o que faz erro, é, acho que é onde eu me concentro 95% do tempo do meu esforço, sabe? É, faz parte, faz parte. Por isso que eu até tenho feito ali muito no meu Instagram, não sei se está vendo, Martinha, trade do dia. Todos os dias eu faço a mesma coisa. Eu compro e vendo da mesma maneira todos os dias. Fiz o sexto, são sete dias que eu tenho feito seguido no Reels ali. É, no quarto dia eu estopei. Ih, está tudo bem, mostrei lá, estopei, turma, estopei. Então, acho que essa transparência que eu venho tentando fazer, é a maneira como eu penso sobre trading, é a maneira como que eu me comporto a respeito. Assim, foi um dia que eu fiz o máximo de operações, eu não gosto de fazer mais do que seis operações, Marta, porque na sétima você já nem está lembrando muito o que você já fez. Talvez se você for fazer um diário ali, ou revisitar, falar, cara, por que eu comprei aqui mesmo? Então, a gente precisa ter a ciência do que a gente está fazendo e voltar, né? Sempre estar olhando, poxa, eu comprei por isso, vendi por isso. Então, foi ali, eu fiz seis trades. Se aquele dia, que foi, acho que segunda-feira, segunda-feira foi um mercado horrível, né? No dia 10, aqui a gente está falando, né? No dia 10 de julho, foi um mercado muito ruim. Se eu tivesse continuado, aquele dia eu ia arrebentar, ia devolver os quatro dias anteriores de gain. Então, poxa, aí, hoje foi gain, ontem foi gain, então venho postando isso para mostrar esse racional. E aí eu falo, o mercado é técnico todos os dias, mas a pergunta que tem que ficar para todos os traders é, você é técnico todos os dias? Então, essa pergunta que eu venho fazendo, venho aplicando e venho me concentrando. Marta, resumi meu trabalho aqui nessa última hora, nessa última fala aqui. Aí, essas trocas são muito boas, né? Porque eu já peguei algumas coisas tuas, algumas coisas do Scott aqui que eu posso usar no dia a dia, né? Sem falar do comportamento ali que a Marta trouxe ali, que a gente vê muito parecido em vários traders, em vários momentos da vida como trader. Exato, exatamente. Mas é isso, gente, acho o trabalho de vocês incrível, de verdade, assim, que as pessoas falam, ah, o trader é solitário. Isso tem muito a ver com o meu perfil, eu adoro ficar sozinha. Eu também. Assim, é de cada um, né? Eu nunca achei ruim operar sozinha, né? Mas, assim, o impacto que vocês têm, a gente percebe aqui, a gente, né? Que está aqui dentro da corretora, a gente percebe isso. Então, continuem fazendo isso. Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo aqui entendam essa importância e que escutem vocês, né? Porque vocês têm coisas importantes para falar que realmente pode ser igual aconteceu com o cara que falou, cara... Que virou a chave. É, você falou que não... Você trouxe luz, né? É óbvio, tem que gostar de dinheiro, é óbvio. Não é ficar clicando, não é aquele ativo. Eu me lembrei na hora que você comentou, foi em 2010, 2010, eu tinha uma cliente, uma moça, ela adorava o papel, qual era o papel? Eu acho que era a Gerdau. E a gente mexia na carteira e trocava, e era a Gerdau. Eu falava, cara, mas você está perdendo dinheiro aqui, vamos sair daqui e colocar numa coisa que tem um potencial melhor. Não, eu gosto muito dela. Eu não sei se ela é a Gerdau, não. Eu gosto muito dela, eu falei, mas você não gosta mais do dinheiro do que do papel? É bem isso mesmo, né? Porque às vezes a gente fica... O trader, como ele está na atividade mesmo, a visão, não é nem falar foco, a visão fica muito obtusa, fica um negocinho assim. Então, vocês, né, levando um pouco mais de sensibilidade para eles, a sensibilidade que importa, né? Não é só ficar aí, como eu sou ótimo, como eu sou horrível, não é isso. E essa lida com as pessoas que vocês têm, eu acho, realmente, de verdade, tá? Eu acho incrível, assim. Dá para filosofar o trabalho de vocês, porque vocês lidam com a parte mais importante, né? Que é o ser humano ali. Vocês lidam com a enxurrada de emoção, de descargo hormonal que acontece no corpo das pessoas. A gente não sabe o que está se passando na vida delas, e vocês estão ali falando, escutando, orientando e tal. Então, parabéns, vocês três. Muito legal, Marta. Eu acho que dá para resumir. Por que assessoria? Todo trader precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Por mais que, quando você falou sobre ficar sozinha, ser solitário, eu também gosto de ter o meu momento, eu gosto de ficar quieto, eu gosto de pegar, ler meus trocentos livros, abrir três, quatro livros ao mesmo tempo, ficar vendo. Ou fazer vários nadas, né? Acho que tal ele ficar quieto. Eu estou fazendo nada, deixa eu ficar quieto. Mas a gente precisa de ajuda, porque a vida, acho que é isso em tudo, o Ayrton Senna não foi o piloto que ele foi sozinho, o Cristiano Ronaldo, o Messi, ninguém, todo mundo de alta performance sempre teve alguém do lado. E acho que, pô, você que está em casa e quer avançar, não tem como. Você precisa de alguém. Então, poxa, a gente precisa de acesso. E assim, e que honra, e assim, eu acho que o mercado de trade no Brasil só está começando. Eu acredito, eu falo, tá? Vocês podem me corrigir. Eu acredito que ele começou com essa escala, com esse volume, em 2019. Eu acredito. Ah, mas Scott, mas a gente já operava antes. A gente já fazia tudo isso antes. Mas não, eu acho que a facilidade das plataformas, poxa, né? A gente tendo toda a acessibilidade de margem, que era muito maior. Então, assim, tudo ficou mais fácil. Era muito difícil. Eu lembro que, pô, às vezes, quando eu comecei lá, tinha que comprar. Eu ia olhar o gráfico do Google, pô. Não conseguia ter acesso a uma plataforma. Então, eu acho que ele está apenas começando e a gente também está aprendendo a desenvolver isso e entendendo quais são as dores. Então, assim, a gente tem um mar muito interessante daqui para frente para desenvolver esse mercado. E essas pessoas que estão nos ouvindo, eu acredito que elas estarão nos próximos 10 anos facilmente. E é o que eu falo. Eu falo, eu não quero estar aqui para você para a primeira conversa. Eu quero estar daqui com 10, 20 anos. Eu quero estar falando de mercado com vocês. E com vocês também. Ai, com certeza. Com certeza, legal. Uma coisa assim que você falou, que eu acho que marcou aqui para mim, foi aquela questão de você encarar. Eu acho que o trader, ele tem que encarar o erro dele, revisitar, estudar, ver. E ele tem. Não adianta criar uma nova conta, que eu já tive vários clientes que também quiseram criar outra conta. Falar, não, mas eu quero apagar aquela. Não adianta, você tem que encarar o erro até para consertar, né? E eu falo, o papel do assessor, já também, só para resumir e finalizar, assim, o papel do assessor aqui é realmente ajudar e ser um pouquinho de amor ali na vida do cliente. Eu falo porque aqui é muito por inspiração. Eu acho que o nosso trabalho, eu falo, o meu trabalho, o nosso, a gente tem que ter inspiração. Eu vejo muito como inspiração e não como obrigação. Ah, vou lá, trabalho. Não. É uma inspiração estar ali, sabe? Para mim é importante. Eu sou uma pessoa importante para o cliente. Ele está me esperando. Eu tenho que trazer uma solução para ele. Ele quer uma solução. E eu acho que isso faz toda a diferença e ele sente do outro lado. Ele sente realmente aquele acolhimento. Eu acho que esse é o grande papel. Eu sei que tem muitos casos ali que a gente passa também, muitos perrengues, né? Para falar no português, claro. Mas, assim, eu acho que até é tranquilo perto de tantos carinhos que a gente recebe também dos clientes. Então, é isso. Ah, que legal, gente. Você também recebe. Sim, sim. É prazeroso no dia a dia a gente saber que pelo menos tentou ajudar alguém ali. O que a gente conversa sempre entre a equipe e eu procuro levar isso. Eu adoro o que eu faço, né? Deve dar pra perceber e eu só sei fazer isso e faz 20 anos, mais de 20 anos que faço isso. Mas, é, de que forma que aquela pessoa que chega, da maneira que vem, seja por um amigo, está precisando de dinheiro, porque a gente sabe que tem N motivos para ele chegar. Tá, mas como que eu acolho esse cara e faço com que esse sonho, esse desejo, essa vontade dele se concretize? Ah, a gente vai acertar 100%? Não vai, né? Porque a via tem que ser de mão dupla, mas que a gente fez o nosso melhor pra tentar ajudá-lo, né? E aí, se pudesse dizer assim, então, o que, Felipe, o que que tu tem pra dizer? Que é o que eu sempre falo, assim, não encare como uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Demora, não é do dia pra noite. Pode acontecer de ter um ganho rápido. Bah, ganhei, aí há duas semanas, três semanas, tá ganhando. Pode, é normal também. Mas, a gente sabe que não é a consistência o que vai fazer o resultado, né? Então, e a gente quer estar ali por muito tempo pra ajudar. Pra estar comemorando, pra estar chorando junto, pra estar ajudando. Mas, principalmente, pra estar ali celebrando e alongando o tempo de vida desse trader ali no mercado. Eu acho que esse que é o principal, né? Não, maravilhoso. É isso. Acho que é isso, né? Alongar ou... E isso é qualidade de vida, né, gente? Porque, no fim das contas, a gente quer dinheiro, mas quer dinheiro pra viver melhor. É isso. É isso. Se vocês podem contribuir pra isso, maravilhoso. Eu vou querer conversar com vocês depois daqui, tá? Fechado. Muito bom, Martinha. Obrigado. Que honra estar com vocês. Obrigada a vocês, Scott. Obrigada pela companhia de mesa aqui, ajudar a conduzir esse palco. Não faço conversar com vocês. Vocês têm histórias incríveis aí. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Scott. Pra vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Muito obrigada pela sua atenção. Não esquece de assistir esse vídeo umas duas, três vezes. Passa pro teu amigo trader, pra aquele lá que tá lá meio desesperadão. Existe assessoria trader. Essas pessoas existem, gente. Olha isso. São reais. Legal. São humanos. São humanos. Super humanos. É isso. Marta, Scott. Obrigado também pelo convite. Fico sempre à disposição aí. Adorei o bate-papo aí. Prazer também em conhecer Karen. Assim, tão... Uma querida. Sempre à disposição aí pra gente bater esse papo aí, que eu adoro também. Tá joia. Gente, obrigada. Adorei. Adorei mesmo. Assim, eu falo que eu sou mais dos bastidores. Mas, assim, eu adorei. Adoro um bate-papo, assim, pra falar de trading cliente, que é minha paixão. Acho que... Espero ter colaborado aí, contribuído um pouco com vocês. Colaborou super. Dá pra perceber como você adora o que você faz. Muito legal isso. E eu aprendi muito com vocês também. Um prazer conhecer também você pessoalmente. E a Martinha eu já conheço. Obrigado, obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. GAMECAST Bolsa de Valores, sem mimimi, é da... Bolsa de Valores, sem mimimi, é do trader. GAMECAST 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 GAMECAST